Começa a aula, some. Professor, estamos ao vivo. Ok, obrigado, Glória. Matheus, uma dúvida operacional só que eu fiquei depois. O acesso dos alunos é automático? Ou seja, eles clicam e já entram automaticamente na sala para assistir? Ou você tem que ir liberando um... Não, não. Ele já tem um link próprio. Cada um tem o próprio link. Botei aqui. Olá, alunos que ainda não me viram. Cada um tem o próprio link. Então, eles clicam e vai direto. Isso aqui. Aqui na UF a gente usa o MeetSone. Então, a plataforma Zoom, enquanto para aula mesmo, eu nunca utilizei. Eu utilizei mais só para reunião. O que pode acontecer é aquilo que eu falei para você, que se eles quiserem perguntar no momento do final da aula ou depois e tal, e fosse usar a câmera, aí eu preciso transferi-los de sala. Aí o que acontece? É automático, eles não precisam fazer nada, mas fecha-se a sala e eles abrem uma outra sala para eles onde eles estão como palestrantes. Aí tem a possibilidade de utilizar a câmera, entendeu? Entendi. É isso. Vou tirar o vídeo aqui, que daqui a pouco já vai começar. Bom curso para todos. Quer coisa, pergunta que mesmo, quando eu estou mutado aqui e estou sem câmera, estou na área. Valeu, Matheus. Obrigadão. Boa tarde. Todo mundo está entrando, né? Assim que der quatro horas, eu começo a falar sem parar. Obrigada. E aí 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 Obrigado. Lembrar a todos que a aula é gravada, que eles podem fazer a interação. Aí você explica como foi ontem. Só porque a gente já falou, só que tem gente ainda entrando, ainda não deu quatro horas, para reforçar a informação quando começar mesmo. Tá bom? Pode deixar. Valeu. Obrigado. A lógica é agora, já deu quatro horas. Então, em primeiro lugar, boa tarde novamente a todo mundo que está aqui presente hoje. Vamos continuar o nosso curso de Física Atômica, Introdução à Física Atômica. E lembrar a todos, em primeiro lugar, que eu quero perguntas, eu gosto de perguntas, façam perguntas. Quem quiser fazer perguntas com voz, em vez de simplesmente colocar perguntas no chat ou no question and answer, fiquem à vontade para simplesmente escrever pergunta ou levantar a mão, alguma coisa. Eu já peço para militar o microfone, meretamente. Se levantar a mão, também eu vejo aqui. Normalmente, caso eu perca alguém, o Matheus também sempre me alerta, me lembra ali na hora, não tem problema. Então, por favor, façam perguntas. Se quiser fazer perguntas com voz, eu agradeço. Eu fico muito feliz com isso, para não deixar que falo sozinho, essa carência que a gente sente no ambiente puramente virtual. Então, tentar minimizar essas distâncias. Bom, por enquanto é isso. Lembrar a todos que a apresentação está sendo gravada, as aulas vão ficar depois, inclusive, em algum momento disponíveis, para serem reassistidas por todos os frequentadores da escola. E, com isso, vou retomar de onde eu parei ontem, porque ontem eu parei, antes de ter concluído as últimas coisas que eu ia falar sobre o átomo dos mínimos elétricos. Mas, na verdade, o ponto que a gente pôr ontem foi, inclusive, um ponto bem interessante, porque, nesse momento, quando a gente começa a falar agora dos elementos químicos, essa relação da interação que eu vou mencionar aqui, de partículas, começar a falar de interação de partículas dos elementos químicos, na verdade, é um gancho bem bom para a nossa aula de hoje. Em princípio, a aula que eu começaria hoje, a aula sobre moléculas. E, como eu comentei na aula de ontem, o grau de complexidade aumenta tanto. Da primeira para a segunda aula, imagino que tenha sido já perceptível o grau de complexidade na descrição, na modelagem física, matemática da natureza, quando a gente passa para mais elétrons do que um. E, quando a gente começa agora a juntar elementos químicos para formar moléculas, o fato de a gente ter mais de um núcleo, não apenas mais um elétron, mas mais de um núcleo, aí as coisas ficam bem mais complicadas. Então, na verdade, o grau de complexidade aumenta tanto que eu tenho que fazer menos contas. Não tem como fazer as contas mesmo. Aí, nem mesmo... O que é o que é o Antônio? Não, eu botei o material hoje lá. Vou até checar aqui se não está lá. Eu botei tanto a aula de hoje, como os dois suplementos da aula de hoje. Ah, bom, a Stephanie falou que conseguiu, então está lá, certamente. Mas eu coloquei, eu não sei se pode ter sido isso. Eu não coloquei de manhã cedo, como eu coloquei de ontem. Eu coloquei já era tipo uma hora da tarde, mais ou menos. Então, não sei se ficou muito em cima. Acho que a forma de estar lá. Na aula 3, eu botei material, pode encontrar lá. Mas, de qualquer forma, esse slide aqui, na verdade, ainda está na apresentação de ontem. Isso, isso. Eu não separei por tópicos. Eu botei tudo. Posso estar enganado, né? Mas eu achei que era mais fácil achar as coisas num lugar só para cada aula do que ficar espalhada e eu nem podia perder alguns materiais, não encontrar ou pular, alguma coisa assim. Então, achei que era mais prático botar tudo num tópico só. Mas, enfim. Então, retornando aqui à aula, e lembrando, né? Todo mundo que entrou, depois que eu comecei a falar, boa tarde novamente, façam perguntas, fiquem à vontade para fazer perguntas. Se quiserem fazer por voz, eu fico mais feliz ainda, porque eu ouço as vozes de vocês, não fico sozinho aqui. E podem fazer tanto levantando a mão quanto pedindo a palavra ou question answer ou no chat, à vontade. Quem preferir fazer perguntas também por texto, fique também à vontade. Eu vou olhando na medida que vai aparecendo aqui e vou respondendo. Então, para finalizar, porque a gente começou, na aula de ontem. Fala um pouco agora dos elementos químicos. A gente discutiu a dinâmica, a descrição do átomo composto por um núcleo e vários elétrons ao seu redor, ainda que de forma muito mais qualitativa do que quantitativa. mas vamos agora discutindo um pouco mais dos fenômenos relacionados com isso. Agora, é uma discussão bem qualitativa que eu acho que é superinteressante e responde algumas das questões, inclusive, que a gente levantou quando eu fiz aquela parte histórica na primeira aula e que é fundamental para a gente falar das moléculas e para as aulas seguintes, amanhã e sexta-feira, vocês vão perceber que vão ser aulas bem menos formais no sentido de descrição quantitativa das coisas, porque eu vou passar para falar tanto da parte experimental, técnicas experimentais diferentes que fazem tipos de medidas diferentes. Ah, que bom, Antônio achou. Que fazem tipos de medidas diferentes, o que a gente busca medir, o que a gente busca encontrar, quais são as dificuldades dessas medidas. e na aula de sexta-feira, depois de amanhã, vamos falar das aplicações. Aí vai ser desde radioterapia até astrofísica, como eu prometi, eu espero dar conta de tudo que eu falei que dava para brincar quando a gente fala de física atômica, em particular de colisões atômicas, que envolve a interação de átomos e moléculas com qualquer tipo de radiação ionizante, desde fótons até outros átomos e uns moléculas pesados. Então, esse vai ser agora o resto. Então, vamos lá. Agora, vamos para a tabela periódica. Ela descreve aqui todos os elementos químicos. A gente já tinha visto versões dela anteriormente, quando eu estava aqui na aula anterior, voltando aqui rapidamente. A descrição, a partir da configuração eletrônica que monta a nossa tabela periódica, organiza a nossa tabela periódica, a partir da configuração eletrônica, inclusive a partir do preenchimento da mesma, como a gente pode perceber aqui, o 4S, 3D, depois o 4P, essas coisas assim. Mas, é tudo o resto que eu mencionei na aula de ontem meio rapidamente. E o ponto principal, voltando agora para falar da tabela periódica. A tabela periódica mostra apenas o estado fundamental de cada elemento. A gente está aqui, essa tabela periódica super simples, dependendo de qual tabela periódica vocês olhem, vocês vão encontrar muito mais informações do que essas que estão colocadas aqui. Mas, fundamentalmente, toda tabela periódica tem o símbolo, que corresponde ao nome do elemento, do elemento químico, e o número atômico, que é o número de prótons, ou, no caso, do átomo neutro, que é o mais comum, ou também corresponde ao número de elétrons. Então, vamos pegar o exemplo desses aqui. Meônio, no gás nobre, 10 elétrons, Z igual a 10, configuração 1S2, 2S2, 2P6. Se o Arnaldo levantou a mão, eu não reparei, perdão. Então, por favor, pode fazer. Pode falar. Só liberar seu áudio, Arnaldo. Alô? Opa, estou ouvindo. Bom dia. Boa tarde. Boa tarde. É, professor, uma dúvida que ficou de ontem, que não deu para responder, é assim, você falou dos gás nobres, por que eles tinham aquela propriedade de ficar estáveis? É, na verdade, assim, a questão é... Porque tinha uma blindagem, que fazia tipo uma casca estética que protegia. Ah, sim, sim, entendi. É isso, para a ionização, exatamente, mas perto do fim. O que tem o seguinte, essa pergunta, na verdade, é ótima, isso é uma coisa muito importante da descrição, né, dos átomos como um todo, mas, em particularmente, como é que tem esse preenchimento das camadas eletrônicas? Lembra, né, vou até voltar, então, aqui, já que eu ver essa pergunta, vou voltar aqui, mas acho pulando, novamente, toda a parte de rato e foco, para trás. Mas, fundamentalmente, a resposta está nesse slide aqui, basicamente. O que nós temos? Nós temos que, quando a gente vai começar a preencher, as camadas, ou seja, quando a gente começa a colocar mais elétrons, essa que é a ideia do preencher, é colocar mais elétrons, ou seja, aumentando o tamanho do átomo, estamos aumentando a carga do núcleo, ou seja, o número atômico, daquele elemento químico, e, consequentemente, também estamos aumentando o número de elétrons. Em átomos neutros, a gente aumenta, cada passo que a gente dá para o próximo elemento químico, a gente está aumentando um próton, ou seja, aumenta uma carga positiva no núcleo, e aumentando um elétron, uma carga negativa na eletrosfera. O problema é que o núcleo, ele está todo concentrado na mesma região do átomo, os elétrons estão muito mais distantes, porque estão muito longe do núcleo, de modo geral, com algumas distâncias da ordem de, a gente pega aqui, um raio de bota, a gente viu que era tipo meio angstrom, ou seja, 0,5 vezes 10 a 10 metros, enquanto os núcleos têm dimensões, tipicamente, da ordem de fentômetros, 10 a menos 15, 10 a menos 14 do metro. Então, mesmo no caso do elétron do 1S, e isso aqui também tem uma outra peculiaridade que ainda vou mencionar, mas a gente pega aqui o do 1S, pega o átomo de hidrogênio, pega o átomo de hélio, por exemplo, tem dois elétrons aqui no 1S, o núcleo tem dimensão de 10 a menos 15 metros, o lugar mais provável de encontrar os nossos elétrons está a uma distância de 0,5 vezes 10 a menos 10, então eles estão razoavelmente distantes do núcleo. Ou seja, o núcleo é uma região muito concentrada, os elétrons certamente não. Então, a gente aumenta o número de prótons, a gente está aumentando a carga da fonte, do potencial atrator do núcleo para uma região ultra localizada, quase, claro que não é pontual, mas para essas dimensões pode aproximar para alguma coisa próxima de um ponto, muito menor do que os raios do raio médio dessas funções de onda dos elétrons. Em compensação, os elétrons que estão preenchendo em camadas, quando a gente passa do 1S para o próximo átomo, que seria o lítio, ou seja, põe mais um elétron além do hélio, nós colocamos um elétron que a distância média aqui no 2S é então cinco, seis talvez raios de bola. Ou seja, cinco, seis vezes o raio desses primeiros elétrons aqui. Então, o que acontece? Eu tive uma configuração com os dois elétrons em volta. Aí, agora, aumentei uma carga do núcleo, então o núcleo passou de dois para três a sua carga e aumentei a carga dos elétrons. Só que eu não aumentei da mesma forma. Enquanto que o núcleo está aumentando de forma meio homogênea, está tudo meio localizado no mesmo lugar, os elétrons não. Eu tinha duas cargas negativas a uma distância de meio âncron, mais ou menos, do núcleo. Agora, eu botei uma outra carga negativa a uma distância de três âncron no núcleo. Então, este novo elétron, ele está, primeiro, muito mais distante, tem uma energia de ligação diferente, isso que a gente discutiu dos níveis de energia e isso está relacionado também com, particularmente, a forma como ele enxerga o potencial que o prende a esse sistema, que é o atrator do núcleo. Então, eu tenho agora o núcleo com uma blindagem desses dois elétrons que estão muito mais próximos que esse novo elétron que eu botei quando estou preenchendo a camada do lítio, que faz uma blindagem quase que uma esferinha. Ele olha de longe, o que ele enxerga, basicamente, é a carga do núcleo com uma casca esférica, entre aspas, das funções de onda desses dois elétrons, que tem uma distribuição de cargas negativa meio que uniforme ao redor do núcleo. Então, ele está muito menos ligado, ou seja, ele enxerga muito menos esse potencial atrator, que é o que mantém ele próximo desse sistema, do que um desses dois elétrons aqui de dentro. Isso vai acontecendo sucessivamente à medida que eu vou preenchendo os próximos elétrons. Só que o próximo elétron que eu ponho, no caso do berílio, eu aumento mais uma vez a carga do núcleo, mas o próximo elétron põe na mesma distância que o lítio estava ali. Então, para a blindagem que o elétron, o terceiro elétron estava vendo, esse novo elétron que está aqui à mesma distância aqui, ele não contribui muito. Esses dois aqui que estão agora aqui mais longe, eles se enxergam um ao outro, tem uma contribuiçãozinha, mas é muito mais tênue, é muito menos intensa do que, para a blindagem, do que aqueles dois mais internos. Aí eu continuo botando mais elétron, passo dele para o boro, aí põe um elétron aqui no 2P, do boro para o carbono, nitrogênio, oxigênio, eu vou aumentando o número de elétrons. Só que todos esses elétrons que eu estou colocando aqui, eles estão mais ou menos a uma distância próxima uns dos outros. Então, como eles estão mais ou menos na mesma distância, apesar de haver repulsão eletrônica ainda, a blindagem efetiva que cada novo elétron que eu estou colocando nesta mesma camada produz para os outros elétrons desta mesma camada é muito pequena. Os de dentro continuam blindando, mas eu estou aumentando o potencial do núcleo, toda vez que eu falo boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, estou aumentando um no núcleo, mas não estou aumentando um na blindagem efetiva, tem uma componentezinha muito mais fraca, porque esses elétrons todos estão mais ou menos a mesma distância, então eles se enxergam, se repelem, mas todos continuam vendo o potencial nuclear aumentando gradativamente sem uma blindagem aumentar na mesma proporção. Aí eu faço isso e chego no neônio, que é o exemplo que eu ia dar ali na tabela periódica. Aí eu vou agora até colocar para cá. O que acontece no neônio? Eu preenchi todos os elétrons daquela camada 2. Todos os que cabiam com esse endereço, com esse conjunto de números quânticos, para preencher a camada 2S e a 2P inteira, que são um total de 8 elétrons, 2 e 6 respectivamente, eu tenho que esses elétrons todos estão blindando muito pouco o núcleo, esses 8 elétrons, mas o núcleo aumentou 8 em relação ao hélio, que era do 1S quando só tinha 2 elétrons lá no meio. Então, ele está muito mais ligado, o que isso quer dizer? É muito mais difícil ionizar ele, porque o potencial que ele está é muito mais difícil do que o sódio que vem depois. Porque essa camada fechada faz com que ele esteja enxergando o que a gente chama de camada fechada, que são todos os elétrons preenchendo essa camada mais externa deste átomo em questão. Esses elétrons todos enxergam um potencial nuclear relativamente alto, mas com uma blindagem relativamente baixa, porque eles todos estão mais ou menos à mesma distância. Se eu ponho mais um elétron, não cabe mais nesta camada que fica mais ou menos à mesma distância uns dos outros. Eu já vou colocar no 3S, que a distância agora mais provável é que é 10 raios de bordo. Então já aumentou muito a distância. Agora eu tenho os 10 elétrons de dentro, os dois dão S, os 8 do N igual a 2, uma camadinha, uma camada maior e o outro lá longe. Então esse aqui agora está vendo a blindagem efetiva dos dois de dentro mais a dos 8 de fora. Então ele vê uma carga nuclear 11, que é o número atômico do sódio, o número de prótons do sódio, e uma blindagem efetiva de praticamente 10 elétrons. então ele está muito menos atraído novamente pelo núcleo. Então é muito mais fácil ionizá-lo, ele está ali embaixo, porque é fácil de arrancar. À medida que eu vou povoando novamente essa camada aqui de fora com novos elétrons, eu vou aumentando um a um a carga do núcleo, mas não estou aumentando na mesma proporção a blindagem que esses novos elétrons fazem em relação aos outros. Então eles veem mais ou menos a mesma blindagem, aumenta um pouquinho, assim, mas não é tão significativo quanto o aumento da carga nuclear. Então com isso, falta um R aqui, né, Arbônio? Então com isso, eu acabo que esses elétrons ficam cada vez mais difíceis quando a gente está aumentando o elemento químico de serem ionizados. Até o momento que eu preencho novamente essa camada e o próximo elétron vai estar mais longe. Então... É por isso que eles usam, por exemplo, aquela representação de falar assim, um caroço de gás nobre e mais um, tantos elétrons, né? para representar a cadeia da mesa. Exatamente. Inclusive estou agora dizendo que... Um caroço de neônio mais um elétron, né? Olha só, repare que o seu comentário estava quase previsto, que é quase como se a gente tivesse combinado. Era exatamente isso que eu ia falar agora. E eu vi que o Antônio Santos levantou a mão também, então... Mas, Arnaldo, responde toda a sua pergunta. Era só uma última coisa. se tinha um octeto a ver com isso. O quê? Não entendi. Era a regra do octeto a ver com isso. De ter oito na última, com exceção do L, né? Que é do... É. Essa regra do octeto é muito mais uma... Não é exatamente uma regra, é muito mais uma forma de... Uma primeira interpretação, assim, ainda quando você não se conhecia direito e guarda-se isso como uma forma de guardar essa informação. Mas, na verdade, a grande resposta está na forma como as camadas vão sendo preenchidas e quando você fecha uma camada dessas com uma simetria bonitinha antes do próximo elétron estar mais longe. Então, tem mais a ver com as distâncias relativas que resultam num preenchimento por oito elétrons para cada valor de N, na verdade, né? Então, é uma... Beleza? Obrigado. Obrigado a você, Arnaldo. Antônio? Antônio? Só liberar o microfone, Antônio. Boa tarde, Lucas, professor. Boa tarde, Antônio. Tudo bom? Pode chamar de Lucas. Até pra lá. Obrigado. Então, se eu entendi bem, acontece que quanto mais elétrons eu estiver colocando na última camada, né? Tipo, quanto mais próximo eu estiver do número máximo permitido, mais difícil vai ser ionizar esse cara. É isso? Isso. Isso. Ah, beleza. Beleza. Agora, esse raciocínio se estende também para sistemas moleculares? Por exemplo, para a gente poder inferir sobre o gap de energia entre banda de valência e banda de condução? Olha, não vou dizer que não influencia, mas tem outros fatores que são mais determinantes na realidade. Porque, depende do tipo de molécula, na verdade. você tem moléculas de, eu vou dizer, infinitos, tipos diferentes, praticamente. Você pode, tem milhões de combinações que a gente pode montar aqui. Então, para isso, tem outros fatores que entram em consideração. Eu espero deixar isso um pouco mais claro ao longo da aula de hoje. Mas, vamos continuar aqui e aí você vê se, na verdade, ficou claro. Mas, na verdade, não é o mais determinante, não. Porque os orbitais moleculares são diferentes dos atômicos. E os orbitais moleculares, vão depender da estrutura eletrônica de cada um dos componentes que forma aquela molécula. Então, dependendo de quais sejam os hábitos de transformar a molécula, os orbitais moleculares vão ser diferentes, com números de elétrons permitidos diferentes. Então, isso altera bastante essa relação. Beleza? Beleza. Então, não dá para dizer se essa... Porque, quando a gente tem uma molécula, aí essa ideia de orbital, já é um orbital molecular, mas aí esse orbital também tem um número permitido, um número máximo permitido de elétrons. Não tem? Sim. Então, não vai ser necessariamente estar mais próximo do número máximo de elétrons, não significa dizer que está mais difícil de ionizar. não, não significa exatamente. E eu espero para átomos, né? É, porque... Sim, sim. Até porque, quando você fala de moléculas, tem outras coisas que podem acontecer, que é... você tem elétrons muito menos ligados, mesmo que ainda estejam em camada, e você pode quebrar... A gente vai discutir bastante sobre isso ainda aqui hoje. Ok, obrigado, Lucas. Nada, tranquilo. E eu vi que o Arthur Ventura fez um comentário aqui no chat, né, sobre as notas de aula. as apresentações, né, e os suplementos estão lá no site. As minhas notas de aula do meu curso, eu realmente ainda não coloquei. E eu não fiz isso porque... Eu esqueci. Eu farei isso quando acabar. Eu peço desculpas. Quando acabar o de hoje, eu vou fazer imediatamente para não esquecer para amanhã. Tá bom? Peço perdão já. Era disso que está falando das notas de aula do curso que eu falei? Bom. Tá, beleza. Ok. Estão seguindo. Então, né, de acordo com o que a gente estava conversando aqui, né, eu estava falando aqui do neônio, peguei como exemplo que era uma camada completa justamente porque finalizava, né, essa blindagem, essa camada fechada antes do próximo elétron estar mais longe. E aí, exatamente, né, que foi o comentário aqui, né, que foi feito foi justamente que muitas vezes então a gente descreve o sistema justamente porque o elétron é tão longe, né, a gente descreve a estrutura do próximo átomo, por exemplo, de sódio, que está aqui o próximo à tabela, que é apenas um elétron a mais, como sendo a estrutura do neônio mais um elétron do 3S, então é o caroço de neônio, né, com um elétron sobrando ali. O modelo de ligação química, não, em princípio não vou, se você fizer muita questão eu posso tentar, mas em princípio eu não iria fazer isso não porque não tem tempo, na verdade, basicamente essa é a questão. Mas posso mencionar alguma coisa, vamos ver até onde a gente vai. lembrando, as aulas de amanhã e de sexta-feira vão ser propositamente mais informais, justamente para algumas questões que não foram abordadas diretamente nessas três primeiras aulas mais formais, também tem um espaço para mais debate, mais discussão sobre isso, porque eu tentei dividir o curso dessa forma com uma explicação dessas três entidades, o átomo de um elétron, o átomo de mais elétrons e as moléculas de uma forma mais formal e depois abordar questões experimentais e aplicações até para a gente ter um pouco mais de ver onde é que essas coisas se aplicam, como é que essas coisas são medidas, como é que isso acaba permeando para fora do caderno. Então, vou seguindo aqui partir. Então, nós temos aqui o caroço, como eu falei, que é o estado fundamental e o primeiro estado citado seria, de novo, o caroço de neônio e aumentando a menor diferença de energia possível. Pega o elétron que já está mais de fora e joga ele para o primeiro orbital, o primeiro espinho orbital, o primeiro nível de energia um pouco acima daquele correspondente estado fundamental. Então, vamos olhar aqui o diagrama de níveis excitados, diagrama de níveis. Todos nós, físicos atômicos, amamos isso, achamos isso lindo. Não julgo ninguém que não ache lindo, pode não achar lindo, acho razoável. Mas, temos isso como uma coisa que é basicamente, a coisa que está representada do que eu acabei de descrever com palavras. Eu teria o caroço que são todos os níveis que já estão preenchidos, colocados abaixo, ou seja, um S, dois S, dois P, que representa o caroço de, entre aspas, neônio e o estado fundamental seria onde estaria o primeiro elétron, que é o elétron que sobrou do caroço do neônio, do sódio, e o primeiro estado citado é esse, logo aqui acima. Repare que eu estou botando todas as energias aqui em elétron-volt e estou redefinindo puramente por convenção, ter nenhuma razão, além de facilitar a visualização, que é redefinir o zero de energia em vez de colocar no limite do contínuo, como a gente costuma fazer, para o estado fundamental do tal átomo. Que é isso aí, mais fácil de visualizar, quanto que eu preciso em energia para levar o meu átomo de sódio, no caso, da configuração do estado fundamental para a configuração seguinte, que é com todos elétrons, 1 S2S2P, na mesma configuração, na mesma posição, entre aspas, e o elétron mais externo agora vai para o primeiro nível. Então, eu preciso de 2,74 elétron-volt para levar o meu átomo de sódio para o seu primeiro estado excitado. Reparem que aqui também o limite de ionização está em 5,14 elétron volts. Então, se eu fornecesse a esse sistema 5,14 ou mais elétron volts, eu ionizaria, levaria o meu sistema do estado fundamental para o estado ionizado, com um elétron a menos. O núcleo continua sendo sódio, 11 prótons, mas eu teria apenas 10 elétrons. Por que aqui, lembra que tem que ser uma coisa meio exata, mas para cá, para cima, não precisa. Isso nós vamos também falar aqui um pouquinho. Mas a questão fundamental, aquilo que a gente discutiu na primeira aula, é que os níveis de estados ligados são discretos, só existem para certos valores de energia, nosso alto valor de energia. Além do estado ligado, quando vai para o contínuo, aí a gente já tem um contínuo de soluções. Como a gente já falou aqui antes, um elétron pode sofrer transição envolvendo a absorção e emissão de fótons. Isso foi observado historicamente, mostrei aquelas figurinhas bonitas lá do von Fraunhofer, do Kirchhoff e do Bunsen. O átomo de Bohr já meio que dava conta dessa explicação, mas agora aqui já fica a coisa bem mais, bem definida, digamos assim. Nós temos aqui que a variação de energia do átomo corresponde à energia que é fornecida ou perdida, fornecida ao átomo ou perdida pelo átomo. E a energia de um fóton é igual a H, constante Planck, vezes a frequência da onda eletromagnética, daquele fóton, daquela luz. Então, se eu fornecer exatamente este ΔE para o meu átomo, posso levar ele, ele vai absorver este fóton e pode levar de um nível para o outro aqui. 2,104, 3,19, 3,75, 3,72. Quando a gente põe o zero aqui, fica fácil de ver qual a energia do fóton que a gente precisa. E da mesma forma, se o meu átomo está no nível excitado, ele vai voltar para o estado fundamental emitindo um fóton correspondente a essa diferença de energia. Em particular, aqui uma regra, se a gente está com a velocidade da luz, é por cima da velocidade da luz no vácuo. Claro que no ar não é exatamente igual à velocidade da luz, a velocidade da luz no vácuo, mas é bem próximo, na verdade. Então, se a gente pega aqui, faz o C igual a λf, substitui o F, justamente por isso que está aqui em cima, a ΔE do átomo sobre H. A gente tem essa relaçãozinha aqui, onde H e C são duas constantes, tem este valor já convertido para as unidades convenientes para a gente, 1240 elétron-volts, está tudo aqui em elétron-volts, vezes nanômetros, que é justamente a unidade que a gente usa para descrever o comprimento de onda. Então, fazendo aqui a continha, 2,104 elétron-volts, que é a minha variação de energia. 1240 no numerador, eu chego à conclusão que esta variação aqui corresponde a um fóton, a uma onda eletromagnética de 589 nanômetros, amarela, quase alaranjada, amarela. Então, se eu mando um fóton com este comprimento de onda, eu posso excitar meu átomo de sódio para o primeiro estado citado. Se eu deixo meu átomo de sódio no primeiro estado citado, ele eventualmente vai voltar para o fundamental, emitindo um fóton desta mesma frequência. Olha que bonito. Agora tem uma questão que eu não mencionei aqui até agora. Se qualquer transição é possível? E a resposta é que não. E por quê? Porque até o momento, tudo que a gente falou, basicamente, foi com energia. Claro que a gente tratou bastante do momento angular, dos elétrons, relacionando com os elétrons. Isso. Por isso que só admitiu os amarelos, não deu de bom, sim, exatamente. Mas tem um outro fator aí nessa absorção e emissão de fótons que não depende exclusivamente da energia. A gente também tem que conservar o momento angular. A gente viu como o momento angular se conserva e nos sistemas como esse o momento angular se conserva. E cada fóton, isso, se vocês não viram ainda enquanto vocês vão ver, mas de qualquer forma, acreditem por enquanto, cada fóton carrega o momento angular mais ou menos, H cortado. que tem a ver com a polarização da luz, como mencionei antes. O dublito pessoal do sódio que é muito intenso, experimental. Sim, é bem intenso, inclusive, era uma das... Se vocês lembrarem lá, sabe, quando eu mostrei do que o sol é feito, eram aquelas duas faixinhas muito próximas uma da outra que, quando eu mostrei aquele quadro grande, mostrava que tem sódio no sol, justamente porque elas são muito características do dublito do sódio. Uma das primeiras coisas que o von Frau Hofraer viu de linhas de absorção quando pegou o espectro solar. Mas aqui, o luz com polarização para a esquerda e para a direita, todos os fóton têm o mesmo sinal de momento angular, mas cada fóton tem o seu próprio, o próprio sinal de momento angular. Então, a gente pode associar, na verdade, de uma certa forma com a polarização, mas não depende de polarização para isso. Todo fóton carrega o momento angular, mais ou menos, H cortado. Isso não... Tem e não tem a ver, na verdade. O ter a ver é porque o que o Sol emite de luz, predominantemente, tem a ver com a sua composição e que tipo de reações nucleares estão no seu interior. Mas o fato do sódio estar ali presente não tem a ver, o fato de ter o dublito do sódio não tem a ver exatamente com o fato que a gente está observando dentro do Sol em termos de luz, não. mas, então, o que nós temos é que cada foto carrega o momento angular mais ou menos H cortado. E, mais ou menos H cortado, Matheus está lembrado aí que vocês podem falar comigo, para não sentir sozinho sofrer a minha carência, mas, lembrando que o momento angular, o delta L, estava relacionado também com H cortado, então, na regra, para emissão absorção de fótons para conservar não apenas a energia que tem que ser conservada, mas tem que conservar também o momento angular. Quando eu mudo o elétron de um espinho orbital com L igual a, digamos, zero para um L igual a 1, ele muda H cortado do momento angular. Então, absorvendo ou emitindo o fóton, eu consigo manter, conservar o momento angular desta forma. Em compensação, se eu tento passar do meu estado 3S para o meu estado 4S, não é permitido, porque eu não vou mudar o meu L de zero para 1, vou manter zero para zero. Então, se eu estiver absorvendo, eu vou ganhar mais ou menos H cortado, que a configuração eletrônica, a configuração do átomo não vai dar conta disso. Então, se o fóton é absorvido com o momento angular, isso tem que entrar em uma mudança do momento angular na configuração eletrônica também. Então, esta transição aqui que a gente tinha mencionado antes, justamente lá do dubleto de sódio, 1589, está aqui o 1589, é possível. Beleza, essa não tem problema. Esta aqui que eu acabei de mencionar também como exemplo, esta não é possível. Esse está o meu átomo de sódio do 3P para o 5S, possível. Do 3P para o 4F, que as energias são muito próximas, já não é possível. Eu troquei de L duas vezes e não tem o ΔL igual a 1, tem o ΔL igual a 2. então eu não consigo absorver ou emitir fótons nessas situações aqui. Então, existe uma regra de emissão, absorção de fótons permitidos que a gente chama inclusive de regra de seleção. Eu peguei esse diagrama aqui de um dos livros textos de física básica em particular que a gente usa na UF, que é diferente de quase todos, que é o Randall Knight. Aí tem também aqui o que é permitido e faltam inclusive alguns aqui que eu preencho aqui agora. Então, você tem ainda uma gama muito grande de possíveis emissões e absorções, mas tem algumas que são de fato impossíveis. Então, o do 4S, para ele voltar, se o átomo está excitado no estado 4S, para ele voltar para o estado fundamental, ele não consegue fazer emitir no fóton, ele emite dois. Ele emite um fóton daqui para cá e outro fóton daqui para cá. 1.141 nanômetros, que é infravermelho, que não enxerga, e o outro 589 nanômetros, que aí já está no visível. E assim por diante. Aqui tem várias das representações das linhas correspondentes do sólido. Então, essas são as possíveis. Essas outras que estão aqui, que na verdade são as citações de camadas mais internas. Você pode arrancar um deletro de camada mais interna e trazer para cá também. Então, aparecem as outras linhas que eu só ilustrei aqui nessa figura. Aquelas a partir do estado fundamental que estão ilustradas aqui também, dentro do visível. Isso. Exatamente isso, Arnaldo. Perfeito. Mas, depende qual transição. Por quê? Porque isso tem a ver com os fótons. Quando eu estou fazendo essa citação por fótons, vale a regra que eu acabei de escrever. No entanto, quando eu faço por colisões com outras partículas massivas que não são absorvidas pelo átomo, por exemplo, um elétron, um próton, um nêutron, um íon, qualquer coisa assim, ele pode dar energia e ele mesmo pode mudar o seu estado momentangular. Ele pode fornecer energia, transferir o átomo, o meu projétil, ou seja, o meu sódio, por exemplo, naquele exemplo anterior, do 3S para o 4S, que não mudou o momento angular da configuração eletrônica do alvo, ou seja, do sódio, mas também não mudou a configuração do momento angular da partícula que eu joguei. Então não vale a regra. A partícula da gente pode ganhar, perder vários valores com o momento angular diferente, pode perder ou ganhar nenhum. Então não tem essa restrição. A gente não vale para a absorção de fótons porque ele é realmente absorvido pelo átomo. Então ao ser absorvido ele transfere energia e o momento angular simultaneamente. Ou na hora da emissão porque ao emitir o fóton o átomo está jogando fora tanto a energia quanto aquela componente, aquela parcela de momento angular junto. Então para conservar o momento angular se teve essa variação na partícula que foi embora tem que ter a variação do sistema que estava aqui também. Então como eu falo aqui, idem para a emissão de fótons aqui em cima que eu acabei de mencionar. E essa questão aqui também não vale a regra para decaimentos não-radiativos que é o que a gente não mencionou em nada daqui até agora, eu sei. Mas isso tem a ver com coisas como sólidos, como vários átomos ligados uns com os outros. Vou dar um exemplo no próximo slide. Mas então é isso. Quando é fóton essa regra de seleção vale. Quando não é fóton tudo bem. Não tem esse problema. Qualquer coisa, gente. Pede a palavra aí, levanta a mão para tentar. Decaimento radioativo. Decaimento radioativo é outro processo na verdade. Decaimento radioativo vem de uma instabilidade do núcleo, não da parte eletrônica. Então isso é muito mais dirigido pela física nuclear, apesar de muitos físicos atômicos trabalhar e trabalharam com decaimento radioativo. Decaimento radioativo é uma mudança no núcleo. O decaimento alfa é uma desintegração do núcleo. Ele joga fora um conjunto de dois prótons e dois elétrons que é uma das estruturas mais estáveis, sólidas. Sólidas, não em estado físico, mas assim, difícil de quebrar da natureza. Então ele joga fora um núcleo de hélio, dois prótons, dois nêutrons, e aí muda a sua configuração interna. O decaimento beta, por conta das mudanças das partículas elementares que compõem o próton e o nêutron, eles mudam sua característica. O próton vira nêutron, jogando fora um pósitron e um neutrino, ou o nêutron vira um próton, jogando fora um elétron e um antineutrino. Quando jogando fora é emitindo mesmo, para fora do núcleo, ele sai em alta velocidade. E o decaimento gama é o núcleo estar no estado excitado e se desexcita jogando fora um fóton, um raio gama, também de alta energia. Então esses são processos nucleares, a via com realmente a estabilidade ou instabilidade do núcleo de um átomo. Ok. E os decaimentos não radiativos, quando eu digo radiativos, não tem a ver com radioatividade. Radioatividade é o núcleo. radiativo é que de emitir radiação, ou seja, é o decaimento sem jogar fótons fora. Sem jogar fótons fora, nós já demos um exemplo aqui antes, que é justamente quando a energia é transferida para um outro elétron, aí o outro elétron sai e o átomo se desexcita, jogando fora essa energia através do outro elétron, o elétron ionizado com esse excesso de energia. E a outra forma de ter isso, que acontece muito em sólidos, é você ter vibrações na rede. Um sólido pode ser uma rede cristalina ou não cristalina, mas é um conjunto de muitos átomos ligados entre si. E aí, essa energia absorvida pode ser dissipada, ou seja, ela pode ser distribuída através de vibrações dos átomos presentes ali. Não necessariamente produzir uma excitação eletrônica que vai se desexcitar posteriormente. A energia pode ser absorvida e virar. Isso tem a ver, inclusive, com algumas das coisas de moléculas que eu vou falar hoje. Em breve. Mas, explica, por exemplo, muitas coisas também do pigmento, dos materiais que entram, essas interações assim, que eu não vou entrar em detalhes aqui, porque não é muito o âmbito deste curso, em particular de atômica. Mas, explica, por exemplo, uma coisa muito interessante da cor do rubi. O que acontece quando a gente pinta alguma coisa de vermelho? Tem tinta vermelha, pigmento vermelho. Você tem, como é que a gente enxerga cores, né? Luz incide sobre o objeto, parte da luz é absorvida, parte ela é refletida, o que chega aos nossos olhos é a parte da luz que é refletida e, se a gente joga a luz branca, parte do material absorve a luz azul, a luz verde, o que sobra é refletida e a luz vermelha. Então, a gente interpreta aquela superfície como vermelha porque é a componente, as componentes da luz que chegaram aos nossos olhos. no caso do pigmento a gente tem que é a luz incidente, digamos, azul, verde, amarela até, depende de quão puro seja o pigmento, em cor, quer dizer, ela é absorvida, a excitação decai, ele excita, mas aí, em vez de jogar energia fora, jogando fótons para fora, ele joga energia fora fazendo vibrar os átomos todos da rede, vibra tudo, esse grau de agitação das moléculas, dos átomos, a gente interpreta isso como aumento de temperatura, mas na verdade é um aumento de energia da absorção e o material esquenta, pronto, o que é refletido é a luz incidente que é vermelha, então o objeto parece vermelho, laranja, sob a luz branca, se a gente jogar uma luz puramente azul vai refletir, nada, vai ficar preto, a gente vai observar o objeto escuro, não vai ter a cor original dele, se a gente joga a luz negra, aquela luz de boate antiga, tem uma componente ultravioleta basicamente no fim do espectro para a ultravioleta dentro do visível, o vermelho fica escuro, quem já foi a qualquer lugar sabe que tinha essas lâmpadas luz, chama lâmpadas luz negra, de camisetas vermelhas, isso aqui a camiseta fica escura, muitas vezes a camiseta branca emite luz, fica brilhando, porque eu espero chegar nisso na aula de hoje, para terminar a aula de hoje. Mas o rubi é diferente, a gente vê qualquer luz do rubi e ele brilha vermelho, ele reflete vermelho. Por quê? O rubi e várias das outras pedras preciosas também, eu pego o exemplo particular do rubi, mas poderia ser outro, as pedras ditas preciosas. O rubi ele é composição de carbono, silício, alguma coisa assim, mas com átomos de cromo dentro do seu interior também, misturado ali, tem átomos de cromo dentro do rubi. Tem coisas muito pequenas, espalhadas, ao longo da pedra. mas o cromo ele tem uma particularidade, ainda mais quando está em conjunto com esses outros átomos. Ele tem muitos níveis excitados, a partir do estado fundamental do átomo de cromo, muito próximos entre si, com energias, com essa diferença de energia da ordem do espectro visível, quase todo, ou boa parte dele, pelo menos. São mais vários comprimentos de onda, em verde, azul, amarelo, laranja, tudo mais. E aí, ele absorve essa luz toda, excita para todos esses níveis excitados, com Ns altos, então os níveis já ficam muito pertinhos uns dos outros, por isso que agrupa todos eles, para vários comprimentos de onda na faixa visível. Então, a luz parte absorvida, mas a parte que a parte dessa luz toda é absorvida, nessa faixa aqui. Ele decai por uma transição não radioativa do cromo interagindo com esses outros átomos à sua volta, nessas vibrações, para um outro estado excitado do cromo em vez do fundamental. Isto aqui, aí entra a questão de probabilidade mecânica quântica mesmo, a transição, se a gente pega lá as funções de onda e a transição, dá uma probabilidade muito maior de fazer isso do que decair de volta por esse caminho. E quando qualquer coisa que a gente fala de probabilidade muito alta significa que acontece muito mais rápido, normalmente, em grande escala. Então, a probabilidade muito maior é vir para cá, para este nível aqui, que aí volta para o fundamental depois em exatamente 690 nanômetros, que é o vermelho bem vivo. Assim. Então, você tem qualquer comprimento de onda abaixo de 600 nanômetros, que já é meio no vermelho, então amarelo, 600 está em torno do laranja, verde, azul, violeta, toda essa misturada aí de baixo, é absorvido e quando é reemitido, reemite no vermelho, em vez de reemitir no comprimento de onda original. Então, não importa a luz que você jogue no rubi, ele vai reemitir depois no vermelho. Comprimento de onda mais alto significa energias mais baixas. Antônio? Oi, Lucas, isso é eu de novo. A vontade. Cara, essa luminescência do rubi sendo dada pelo átomo de cromo, ela acontece em qualquer comprimento de onda do visível? É sempre o cromo? O cromo tem essa particularidade, sim. Não é exclusivamente o cromo, dependendo de qual pedra preciosa você olha, é outro átomo que tem uma configuração parecida de reemitir no verde, por exemplo, da esmeralda, pode ser de reemitir, então, varia. Mas tem essas contaminações dentro que tem essas propriedades aqui, vários elementos químicos têm essas propriedades. Mas no caso do rubi, no caso do rubi, é sempre o cromo. É sempre o cromo, sim. Mas isso sempre acontece para qualquer comprimento de onda? Como assim? Não é qualquer. Do visível, desse do visível. Não, mesmo dentro do visível, não é qualquer, porque quando você tem esses muitos níveis excitados, muito próximos uns dos outros, vai ter alguns ali no meio que não vão ser contemplados, vão ter umas transições de energia que o comprimento de onda não vai ser perfeito. Mas é uma faixa muito grande de comprimentos de onda que podem ser absorvidos nesta faixa aqui, que estão dentro do aspecto visível. Então, se você joga luz branca, volta vermelho. Se você joga uma luz que tem ainda mais, pega aquelas luzes mais amareladas e não sei o que, devolve vermelho também. Pega uma luz negra, que eu brinquei do negócio da boate, devolve vermelho também. Porque o espectro é mais amplo, não é um comprimento de onda muito específico. Se você pegar um laser, por exemplo, comprimento de onda único, talvez não acerte um nível desse aqui. Mas, de modo geral, você tem qualquer lâmpada que emita uma certa faixa de comprimento de onda, você tem isso acontecendo. saquei. Eu pergunto isso porque eu trabalho com espectroscopia rama e a gente usa o rubi para fazer sondagem de pressão e eu pensava que o decaimento de luminescência dele fosse diretão, sabe? Tipo, não tivesse essa questão com átomo de cromo. Não fazia a menor ideia disso. É super interessante. Que bom. Fico feliz, então, de ter trazido essa informação. Legal, legal. Valeu. Valeu. E tinha uma pergunta do Arnaldo aqui também, no chat. Deixa eu verificar aqui. Era o que seria, então, decaimento em geral? Decaimento é qualquer processo que você vá de um estado mais excitado para um menos excitado ou mais instável para um mais estável. Então, quando a gente chama que de decaimento tem dois tipos. Tem o decaimento radiativo, que é justamente com a radiação eletromagnética. Você joga fora um fóton. Isso tem o decaimento não radiativo, que é esse que eu estava descrevendo aqui. Você excitou os átomos aqui do material com a luz que veio incidente, mas em vez dele voltar para o estado fundamental ou jogando essa energia fora na forma de radiação eletromagnética, na forma de luz, ele joga essa energia fora transferindo para os átomos da rede, chacoalhou mais. Isso aqui só acontece quando você tem os átomos ligados entre si. Acontece em sólidos. Em gás, por exemplo, se você tem um átomo solto, você não tem para onde jogar essa energia fora do átomo sem jogar um fóton, sem jogar a radiação eletromagnética fora. A não ser naqueles casos particulares que eu ilustrei com o átomo de hélio na aula passada, aquele duplo recitado. Os dois estão lá, elétrons estão lá em cima. Aí, quando um volta para cá, ele tem que jogar energia fora. Ele pode doar essa energia para o outro elétron que aí sai para o contínuo e o átomo fica ionizado. Mas são assim, esse processo. Então, você tem três decaimentos, então. Você tem o decaimento do núcleo, que é o radioativo, né? Isso, o núcleo é radioativo. Isso. E o núcleo é radioativo, que é o radioativo, que tem a radiação eletromagnética e o não radioativo. Isso, exatamente. Só que esse não radioativo, ele é o que? Envolve que outra entidade, digamos assim. No caso aqui, em particular, o que a gente interpreta, no caso de um sólido, o que a gente interpreta, por exemplo, que eu estava dando aqui do pigmento, como calor. O fono, né? Isso, exatamente. É, o fono, porque eu não sabia quem a gente estava familiar com isso, mas vibração na rede, na verdade, a gente interpreta como propagação, pode interpretar como propagação de fono. É uma partícula, né? É quase partícula. É. Nesse caso, por exemplo, o bia vale para qualquer cristal? Não vale para qualquer cristal, tem que ter esta propriedade, de ter esta contaminação, entre aspas, de algum átomo, de algum elemento químico, que tenha propriedade deste tipo aqui. Se você não tiver algo assim, isso não vai acontecer, você precisa, no interior dele, de ter algum átomo que faça este tipo de ligação, de transição. Por isso que no Rubi fica esse vermelho, mas também fica um vermelho brilhado, né? Isso. E reemite a luz no vermelho. Ele absorve, depois reemite num comprimento de onda específica, Então, a luz não vem pura. Obrigado. Beleza? Não, eu que agradeço as perguntas, na verdade. E eu vou aproveitar, então, com isso, aproveitar as perguntas aqui agora, e vou interromper este compartilhamento de tela, que agora eu vou entrar no que seria a minha aula de hoje. Então, vou parar aqui brevemente de apresentar esta apresentação, já estou com a outra aberta aqui também, e vou compartilhar agora aqui com vocês. aproveitar para relembrar os alunos que, quando for fazer a pergunta, e o professor responder, às vezes dá um pequeno eco, então, mutar o microfone, eu não vou tirar vocês dali, para vocês poderem esclarecer qualquer coisa, depois da resposta, mas lembrar de, enquanto estiver falando com o professor, mutar o microfone na hora que ele estiver respondendo. Obrigado, gente. Agradeço a intervenção do Matheus. Então, agora vamos falar um pouco de moléculas. Eu reduzi um pouco o áudio de hoje, por isso que, inclusive, eu me atrasei a colocar o negócio, justamente porque eu já tive excedido ontem, e queria falar desse negócio, que hoje, como vocês viram, é bastante importante, gastamos 45 minutos falando sobre isso, porque suscita essas discussões, que acho que é a parte mais relevante, na verdade, entrar e discutir isso, mais do que eu chegar num ponto específico do curso. É melhor sedimentar o que é dito, antes de passar adiante, do que chegar lá longe sem ter entendido bem. Vamos lá. Agora, vou falar um pouco de moléculas, que justamente entra um pouco nesta tônica que eu estava discutindo agora de sólidos e já da presença de um átomo com outros dentro, mas, em particular, vou falar de sistemas mais simples possíveis só para a gente pegar realmente a ideia e o conceito geral por trás. Vou falar daqui. Primeiro, um panorama geral da natureza da estrutura molecular. Primeiro, nós temos mais de um núcleo, obviamente. Nós juntamos agora mais de um átomo no mesmo sistema, então nós temos mais de um núcleo. Como é que os átomos se juntam para formar moléculas? Em particular, é por isso que a física atômica é tão voltada para a parte eletrônica, que para formar moléculas, que basicamente toda matéria como a gente conhece ser formada de moléculas, ou praticamente toda, ou quase toda, nosso corpo, certamente, o ar que a gente respira, certamente, o material das nossas casas, certamente, tanto para aí vai. Você tem dois potenciais positivos que agora têm que ficar próximos entre si. Como que isso é possível? Isso é possível porque nós temos essa eletrosfera em volta, essa quantidade de elétrons, cargas negativas em volta, e os átomos vão se combinar se esses elétrons de cada um deles conseguirem criar um potencial negativo distribuído de uma certa forma que torne possível que os dois núcleos fiquem próximos um do outro. A gente pode pensar isso como se os elétrons não têm que se redistribuir, aqui eu só peguei aquela minha figura anterior, eu juntei duas aqui, mas, fundamentalmente, as elétrons têm que se redistribuir de alguma forma, a mais canônica, a mais fácil de acontecer, ter uma certa quantidade de elétrons sempre mais presentes aqui entre os dois núcleos, de forma que o núcleo vê um potencial negativo aqui no meio e aí se sente atraído por ele. Se ele chega perto demais, ele vê o outro núcleo aqui em volta, aí se repele. Aí, em algum momento, a gente cria uma situação de equilíbrio aqui, onde você tem um potencial mais negativo aqui no meio e os dois potenciais positivos e essas atrações, essa competição entre atração e repulsão faz com que a gente chegue em um estado estável, um estado de equilíbrio. Então, basicamente, você aprende a entender como é que uma molécula é formada, a gente tem que entender como é que funcionam essas nuvens eletrônicas, como é que os orbitais eletrônicos se reorganizam para funcionar como essa colinha, essa cola entre os núcleos. Então, algumas coisas. Primeiro, a massa elétron é sempre muito menor que a dos núcleos, só que as forças que mantém essa atração e repulsão, esse balanço que eu acabei de discutir aqui, são de intensidades comparáveis. A força colombiana escala com a carga, não com a massa. Então, pode ter mais carga aqui, menos carga ali, mas as intensidades são comparáveis, devem estar mais ou menos na mesma ordem de grandeza, então não tem uma grande diferença. Em compensação, o movimento de elétrons e núcleos, eles, pegam a segunda lei de Newton, o MA, o movimento de elétrons e núcleos é regido, de alguma forma, pela massa. Então, se a gente tem uma força de intensidade comparável e uma diferença brutal na massa, se a gente pensar que cada próton tem quase duas mil vezes a massa de um elétron, e se a gente pega molécula de nitrogênio, nitrogênio tem sete prótons e sete nêutrons. Então, você tem, para cada núcleo de nitrogênio, 14 mil vezes, 14 mil não, 28 mil vezes massa maior do que a de um elétron. Então, se as forças são comparáveis, mas as massas são brutalmente diferentes, o movimento relativo de núcleos e elétrons também são brutalmente diferentes. O movimento dos núcleos é muito mais lento que o movimento dos elétrons. Forças iguais ou semelhantes, comparáveis, massas milhares de vezes maior, elétrons são super rápidos, núcleos são super lentos. Basicamente, essa é a principal mensagem da aula de hoje. Um ou outro ponto é que os elétrons mais internos quase não são perturbados. por que eles são perturbados? Porque, da mesma forma que eu discuti tanto aqui com vocês, os elétrons mais externos são blindados pelos elétrons internos, eles veem o núcleo com um potencial efetivo menor, porque eles são blindados pelos elétrons internos, quando eu vou mexer com algo que está fora do átomo, ou seja, um outro átomo lá fora, os elétrons internos estão blindados desse átomo lá fora, basicamente, estão muito mais atraídos pelo potencial do núcleo, enxergam muito mais esse potencial aqui do que os outros elétrons e o outro núcleo que estão muito blindados pelos elétrons de fora. Então, são os elétrons externos que vão ser afetados, vão se redistribuir, são os que a gente chama de valência, e vão funcionar como essa cola que eu mencionei que mantém os núcleos próximos na estrutura molecular. Se você está indo aqui hoje para a parte de moléculas com esse slide e mais um slide que eu vou apresentar daqui a pouco. entendidos, claros, é o fundamental, conceitualmente, é o fundamental para a descrição da molécula. Qualquer coisa, por favor, me chama, levanta a mão, grita a pergunta que eu passo a palavra. Vamos lá. Então, eu vou, para ilustrar, inclusive, o próximo slide e as consequências dessas diferenças de escalas de velocidade, escalas de massa e tudo mais, eu vou fazer aqui uma análise puramente, assim, é quase dimensional, mas é puramente estimativas, grosseiras, mas para a gente ter uma ideia da ordem de grandeza, das diferenças desses estados de movimento, dos elétrons e dos núcleos, só para a gente ficar com isso um pouco mais claro. Então, vamos ver como é que a gente discutiu até agora no curso no movimento eletrônico, situação dos elétrons. Vamos lá, vamos pensar, então, que a nossa molécula para se implicar o máximo possível, uma molécula diatômica, ou seja, só dois núcleos, dois átomos se juntando, poderia ser muito mais, poderia, muda muito o quadro que eu vou pintar aqui, não. Como a distância A entre eles? Se a gente pegar, de novo, é tudo estimativo, não tem nada aqui concreto, nada aqui, eu estou falando de uma forma quantitativa, perfeita, só para a gente ter uma ideia das ordens de grandeza das coisas. Movimento dos elétrons, se a gente tem mais ou menos ali uma distância padrão, que a gente especifica que é o nosso conhecimento da posição relativa do sistema inteiro, como todo, dos núcleos, dos próprios elétrons, sendo A, então, pelo princípio, de incerteza, o movimento elétrico, a velocidade relativa deles, tem da ordem, claro que vai ter uns fatores aí, não é preciso isso, mas da ordem de H cortado sobre A, só para a gente ter uma ideia. Aí eu pego a energia cinética de um elétron desses, P2 sobre 2M, plugo aqui esse H cortado sobre A, só para ter uma ideia mesmo assim, nada preciso isso, mas aqui, eu substituo, só para a gente ter uma ideia, pegar um pouco feio da coisa. Aí, ficamos aqui, agora fiz a continha, H cortado ao quadrado sobre 2M ao quadrado, divido e multiplico por A0, que é uma constante, ao quadrado também. Aí eu fico com H cortado ao quadrado sobre 2M ao quadrado e A0 sobre A, tudo isso ao quadrado. Por que eu fiz isso? Porque isso aqui eu sei quanto é que vale. Pega os slides anteriores, dá-nos aulas anteriores, isso aqui era o meu R infinito, o meu R de Hidberg, na constante Hidberg, 3,6 elétron volts. Isso aqui é constante, raio de Bohr, 0,5 angstroms, da ordem dele. E essas dimensões, que eu até já mencionei isso para vocês antes, mas as distâncias internucleares nas moléculas é da ordem de angstrom, um pouquinho mais, da ordem de angstrom, tipo um angstrom. Então, se eu substituo 13,6, 1,5 aqui nessa continha, eu chego a um valor de 3,4 elétron volts. Preciso? Nem um pouco, mas da ordem dele. Fundamentalmente, a conclusão dessa estimativa aqui é que as energias dos elétrons são da ordem de elétron volts. Tem tudo a ver com o que a gente viu aqui até agora, todos os nossos orbitais atômicos tinham energia de ligação, energia relacionada com os elétrons, da ordem de elétron volts mesmo. Então, ok, pronto. Isso aí, mais ou menos, a gente já sabia. Só que agora eu vou olhar para o movimento dos núcleos, que é a coisa nova quando eu entro. Olha, agora tem mais de um núcleo. Então, antes eu considerava o núcleo massa infinita, centrada, parada no meu centro de sistemas de referências. Agora não tem mais como fazer isso. Tem dois núcleos e eles não estão parados um em relação ao outro. Então, não dá nem para manter eles fixos. Vamos olhar para o movimento nuclear agora e comparar com o do elétron. E a gente vê aí o resultado dessas diferenças de ordem de grandeza nas massas. Agora são as consequências disso. Então, vamos pensar aqui. Os elétrons do meio, eles criam esse potencial negativo, mas eles não são, não é constante, flutua, é meio que periódico, não sei o quê. Então, os núcleos aqui, às vezes se aproximam mais, às vezes se afastam mais. Às vezes se aproximam mais, às vezes se afastam mais. Vamos supor que isso aqui é basicamente uma força harmônica. Como eu brinquei na última aula, a gente aproxima tudo que a gente pode para o funcionador harmônico. Então, vou supor que isso é da ordem de uma força harmônica. Classicamente falando, se os elétrons geram essa força que faz os núcleos oscilarem, então, basicamente, tem uma lei aqui de ação e reação, então, a força eletrônica, se os núcleos estão se aproximando, é porque ela está exercendo uma força no sentido contrário. Então, só para aproximar aqui, a força que os núcleos fazem é da ordem da força que os elétrons fazem para aproximar e estou aproximando isso para uma força de oscilador harmônico, K vezes A, onde A é o nosso X, o KX aqui, a distância entre os dois, o tamanho da mola. Então, pego aqui, qual seria o meu ômega, ou seja, a minha frequência de vibração, minha constante, a minha frequência de vibração do núcleo, dos núcleos, é a raiz de K sobre Mz, massa dos núcleos. Qual seria a frequência dos elétrons? É a raiz de K, isso é o mesmo sistema massa-mola, porque um gera força no outro, então o mesmo K sobre o Mzinho, massa dos elétrons. Então, igual a um K e um outro, fico com esta relação aqui, raiz de M, ômega E, raiz de Mz, ômega E, ambos são iguais à raiz de K, e aí eu fico com alguma coisa desta cara aqui. Só multipliquei dos dois lados para cortar. cortar. Agora, isto aqui é a energia de um oscilador harmônico simples, quântico, um oscilador harmônico quântico simples. Não que quântico simples cabe muitas vezes na mesma frase, mas um oscilador quântico. Lembrando, isso aqui é só para a gente ter um fio da coisa. Claro que não é, isso aí não é a descrição da molécula, é só para a gente ter uma ideia de ordem de grandeza dos movimentos de cada um, para não entrar na contaria toda aqui. E aqui é a energia de vibração dos núcleos, que eu chamei de Hebeck já para ter uma ideia do movimento nuclear vibracional, essa vibração que os núcleos sentem, esse movimento relativo de uma relação ao outro aqui. Então, um é da ordem do outro a menos de um fator raiz de M sobre emisão. M sobre emisão, na melhor das hipóteses, ou seja, na menor dos nossos sistemas, é 1 sobre 2 mil. Geralmente, o Mzinho dos elétrons vai ser da ordem de unidades disso, e o emisão dos núcleos é da ordem de múltiplos de 2 mil. Então, é da ordem de milha eletronúcleos, essa energia de vibração dos núcleos. Então, enquanto o movimento dos elétrons está falando de energias da ordem de elétron-volts, o movimento dos núcleos está tratando de energias da ordem de milha eletron-volts. Se a gente vai jogar isso para a velocidade, a diferença é maior ainda a velocidade, a energia cinética vai ter ainda um fator de massa embutido ali também. Mas, fundamentalmente, o que nós temos é isso. Nós temos que a energia relacionada com o movimento eletrônico é da ordem de... o sistema eletrônico é da ordem de elétron-volts. Do movimento nuclear vibracional é da ordem de milha eletron-volts. Aí você pode perguntar, mas os núcleos só têm esse movimento relativo ou não? Não, tem uma outra coisa também. Nós podemos ter, se a gente pensar no centro de massa com algum lugar por aqui no meio, os núcleos podem girar em relação ao centro de massa. Aí entramos no movimento nuclear rotacional. Então, novamente, nova estimativa. Momento de inércia, sei que raramente as pessoas gostam de momento de inércia, então eu vou passar bem rápido nisso aqui. mas momento de inércia de dois corpos de massa em emisão, listando a sobre 2 do centro de massa. Estou supondo que os núcleos são iguais só para facilitar as estimativas aqui mesmo. Então, o momento de inércia é meio de emisão a 2. Pegar lá o momento de inércia do alterno, duas bolinhas girando em torno do centro de massa. Um slide perdido de uma aula minha sobre o rotor rígido quântico. Se a gente pega aqui o rotor rígido quântico, a gente chega nos níveis de energia do rotor rígido quântico. Que basicamente é o nosso alto valor de momento angular e temos aqui o fator do momento de inércia entrando aqui. Aí, isso aqui a gente pode aproximar, está no estado fundamental, por H cortado ao quadrado sobre 2I, onde I é o momento de inércia e eu chego nesta relação aqui que é M sobre emisão e este ponto aqui, que dois slides atrás a gente viu que era duas vezes a energia elétrica. Então, novamente, substituindo as contas, eu cheguei a alguma coisa da ordem de 10 a menos 3, 10 a menos 4 letronvolts. Também da ordem de décimos de mili-letronvolts. Se um era 20 mili-letronvolts, isso aqui é da ordem de 1 mili-letronvolts para baixo. De novo. Sei que estou passando rápido, mas assim, é uma estimativa, uma ideia, de forma super simples. Eu peguei aqui a energia de um rotor rígido, ou seja, só para pegar com a energia de um rotor rígido quântico, para levar em consideração o momento angular quântico, peguei o momento de inércia de um sistema clássico, basicamente, só juntei os dois aqui e vi mais ou menos a escala de energia desse movimento rotacional. Ainda menor do que vibracional. Então, o que isso significa? Isso significa, primeiro, que qualquer mudança na dinâmica eletrônica, ela é uma coisa muito mais, digamos, instantânea do que uma mudança na dinâmica dos núcleos, porque os núcleos são lentos comparado com os elétrons. Então, se eu dou energia para o sistema, os elétrons absorvem, eles mudam a energia ou a situação deles rapidamente, muda a dinâmica deles, toda a descrição do sistema se altera rapidamente. Se essa energia vai para os núcleos, eles vão começar a vibrar devagarzinho, vão começar a rodar lentamente. Então, a dinâmica é muito mais lenta. Então, essas mudanças nas escalas de massa correspondem a uma mudança na escala de energia que corresponde a uma mudança na escala de tempo de reação também. Está claro isso? Se alguém tiver dúvida, pergunta, porque isso é a razão pela qual o espectro molecular é infinitamente mais rico que o espectro atômico, tanto de emissão quanto de absorção. E aí, entram coisas, inclusive, que eu vou mencionar lá nas minhas aplicações na sexta-feira. Então, para resumir nessas ideias aqui, para mostrar, inclusive, que essas ideias, mesmo com as estimativas super grosseiras, várias delas, quase meio tiradas na cartola, são bem razoáveis, na verdade. Se a gente pega esse slide aqui, que é o outro, que é algo mais importante de um slide aqui entender. Esse slide representa, esse gráfico, na verdade, representa todas as possíveis transições de energia que uma molécula pode sofrer dentro das suas escalas de energia. O que nós temos aqui? Este poço de potencial, só para a primeira coisa deixar claro aqui, repare que o eixo X não é mais distância dos elétrons ao núcleo. Esse eixo X aqui agora é a separação entre os núcleos. Então, o que está sendo medido aqui, o que está sendo representado por um poço de potencial, não é a estabilidade do elétron estar ligado ao núcleo, mas sim de um núcleo estar próximo ao outro. Então, é a ligação entre os núcleos ou, traduzindo já agora para o nosso linguajar aqui, a ligação molecular, ou a ligação química das moléculas, como queiram chamar. Se eu forneço energia para o sistema, várias coisas podem acontecer. da forma como a gente está lidando aqui até agora, o que a gente falou para átomos, o análogo de transição eletrônica, ou seja, transição de energia, transição de estado do meu sistema, através de uma mudança de configuração dos elétrons, é o meu sistema sair de um estado como esse para um estado como esse, da ordem de elétron-volt. Não tem a escala de energia aqui do lado, mas se a gente fosse traduzir o que significa fótons no óptico ou no ultravioleta da ordem de elétron-volt. Aí eu mudo a configuração eletrônica do meu sistema. O sistema pode ficar junto ou não, ou seja, eu posso quebrar uma molécula. Nessa representação aqui, eu tenho os meus núcleos unidos, eles estão presos, ligados um ao outro por conta de um potencial que é gerado por essa distribuição dos elétrons aqui dentro. Dentro? Desculpa. Eu mudo a configuração eletrônica, eu excito o meu sistema eletronicamente, levo ele para uma outra configuração eletrônica, mas que ainda tem uma distribuição ali entre os núcleos que mantém eles ligados. Pode ser mais ou menos ligado, geralmente menos, mas eles ficam, continuam ligados. Poderia levar o meu sistema para um estado eletrônico e os núcleos não estariam mais ligados? Sim, vou discutir isso em breve, mas nesse slide aqui a ideia é mostrar que existe uma diferença em escala de energia e como a gente descreve o sistema para a excitação eletrônica. Então aqui a nossa excitação eletrônica está levando o meu sistema em termos da separação internuclear, ou seja, da ligação entre os átomos formando a molécula, de uma configuração eletrônica, a colinha ali do estado fundamental mantinha os núcleos pertinho, para uma outra configuração onde é mais energética, eu citei de alguma forma os orbitais moleculares agora, fui para uma configuração eletrônica diferente do estado fundamental, mas ainda é, a configuração ainda é suficiente para manter uma colinha ali e os núcleos continuarem lá. Outras coisas podem acontecer, eu posso fornecer energia não nesta escala de energia, mas numa escala bem menor, que não é suficiente para mudar a configuração eletrônica do meu sistema, ou seja, não vou excitar um elétron de um orbital molecular para outro, mas eu mudo a configuração do movimento nuclear, então, e isso aqui, é claro que a gente vai aproximar isso para o nosso isolador harmônico, mas, ou seja, os núcleos vibravam com uma determinada frequência, correspondiam a um determinado estado de energia, e aí eles absorveram energia, agora vibram mais, e quanto mais energia ou dão nesse estado de vibracionamento, que mais eles viram, mais eles viram, mais fica instável, mais se aproxima de uma energia de associação que por vibração, sem mudar o estado eletrônico, eles acabam se separando, porque está vibrando tanto que é como se rompesse a mola da energia suficiente para quebrar esta mola que mantinha os núcleos ali, então, estou excitando vibracionalmente os núcleos, ou menor ainda, micro-ondas, menos energia, eu posso dar energia que faça esses núcleos girarem em torno do centro de massa, é menos provável de eles se conterem assim, porque eles não estão se distanciando um do outro, mas eles ficam girando ali em torno do centro de massa, aumenta esse estado rotacional. Esses estados rotovibrônicos ou rotovibracionais dos movimentos nucleares, tem muitos estudos lidando, tentando entender isso aqui melhor, observando coisas assim, esse é o exemplo, por exemplo, de todo aquele away lá da fosfina em Vênus, que eu vou mencionar na sexta-feira, na parte das aplicações, hoje não tem tempo, mas vou falar da fosfina em Vênus, quando eu propus a emenda do curso estava na moda isso, agora já caiu de moda, de qualquer forma, vale a pena a gente discutir, mas é uma diferença grande, esta mudança eletrônica aqui é muito análoga ao que a gente já viu, pode ter outras consequências, porque a mulher pode quebrar ou não, aquelas coisas assim, mas essa é uma transição do tipo que a gente estava vendo antes, essa aqui de baixo não, são transições absorver a energia e os estados vibram mais ou rodam mais, eles ganham energia vibracional ou rotacional dos núcleos, a configuração eletrônica não é alterada, ok? Antônio, pode tentar, quer dizer, Antônio levantou a mão, o Matheus tem aqui. Oi Lucas, voltei, pode falar. Cara, como eu te falei, eu, eu trabalho com rama e a gente mede isso aqui basicamente, essas transições em nível vibracional que acontecem no visível e também no infravermelho, só que a gente chama de infrarédico. Cara, quando a gente, assim, da teoria de rama, eu não sei se tu conheces, mas a ideia é que tu tem um luz, uma luz monocromática no visível que incide na amostra e aí pega esse elétron aqui do ground state, que está no nível fundamental e excita esse cara, só que ele não tem energia suficiente para chegar até um estado excitado, então, ou seja, o fóton interagiu, deu energia para a amostra, mas não é energia suficiente para ela ir para o estado excitado, então ela decai, o primeiro caso é ela decai emitindo um fóton de energia menor, então ficou ali uma energia residual que foi transferida para a amostra, mudando, podendo mudar o nível vibracional ou o nível rotacional, a pergunta que eu tenho e que eu sempre fiz e que também nunca achei uma resposta que me convencesse, é como é que se dá esse mecanismo de transferência dessa energia residual para uma mudança de nível vibracional, entendeu? Não sei se você entendeu o que eu quis perguntar. Acho que sim, eu acho que parte da gente pode estar nesse diagrama aqui. Porque assim, da teoria a gente aprende também que o efeito ele está relacionado com variação da polarizabilidade da amostra, mas eu também, assim, como é rama e r, uma é a polarizabilidade intrínseca e a outra é a polarizabilidade que é causada pela radiação, mas eu confesso que eu não entendo como é que se dá o mecanismo de transferência dessa energia, sabe? Para o modo vibracional, para a mudança do shift da frequência da vibração. Sim, você trabalha com sólidos, né? É, com sólidos, eu também tenho colégios que trabalham com isso com moléculas, sim, é porque acontece o mesmo efeito. É porque esse diagrama aqui é um diagrama que basicamente a gente está falando de uma molécula em princípio solta. Quando você fala de sólidos, tem aqueles efeitos que eu mencionei quando você fala de cores, de você, bom, fônons ou vibrações da rede, os átomos começam a vibrar, então você tem essa dissipação de energia, essa transferência de energia que pode ser dada dessa forma. No caso de molécula, você tem mais de uma delas e vai ter um exemplo muito bom disso mais para frente, mas repara que aqui, nessa seta aqui, eu estou fazendo uma excitação eletrônica e essa excitação eletrônica, na verdade, é o inverso basicamente do que você descreveu, mas eu posso levar para um estado vibracional, esse aqui de cima, que não é o fundamental daquele novo estado excitado eletrônico. Quando digo fundamental, em termos de vibração, o oscilador harmônico dos núcleos ali não está no estado fundamental. aí ele pode primeiro desexcitar vibracionalmente, ou seja, ele fica vibrando menos e depois emite um fóton. E ao emitir um fóton, ele vai descer aqui, ele não necessariamente vai descer para o nível fundamental de vibração mais baixo, imediatamente. Ele vai descer para qualquer um desses níveis aqui, vão ter mais ou menos prováveis. E aí, se ele vai para um que seja mais provável, digamos, que ainda seja excitado, então ele vai emitir um fóton de frequência ou comprimento de onda diferente do original, do que ele absorveu, e a minha molécula vai estar no estado ainda excitado, mas vibracionalmente. Ela vai estar vibrando aqui, porque neste decaimento ele não decaiu deste nível para este, ele decaiu deste para este. Todos os níveis aqui coexistem simultaneamente. Então, só uma... O primeiro estado, o estado fundamental, o estado fundamental do primeiro... O estado fundamental vibracional do primeiro estado excitado eletrônico coincide com o primeiro estado vibracional excitado do estado fundamental eletrônico? Não, geralmente não. E isso é que eu... Isso é que permite, sabe, que esse tipo de coisa que você acabou de escrever do experimento de cerveja e também terramo aconteçam dessa forma. Porque, de modo geral, eu já vou adiantar um pouco aqui a coisa que eu vou falar na frente, até porque daqui a pouco vou chegar no estado onde o caraca vai acabar a aula. Mas o... Como o movimento nuclear ele é muito mais lento que o eletrônico, quando você faz uma transição de energia de um estado eletrônico para o outro, é como se os núcleos não... A configuração eletrônica muda antes dos núcleos terem tempo de mudar. Porque a coleção ele se redistribui inteiro, rapidamente, porque a velocidade é muito maior, a energia é muito maior, a velocidade é muito maior do que o movimento dos núcleos. Então, a movimentação nuclear ela é muito mais lenta, então o tempo de resposta é muito mais lento. Então, quando você fornece energia para um sistema, esse na verdade é chamado do princípio de Frank Condon, que vai ter um slide lá na frente que vai ilustrar exatamente isso, só que mais colorido, a transição é basicamente vertical, ele recebe energia e o sistema redistribui os elétrons antes de mudar a posição dos núcleos um em relação ao outro. Então, lembrando que essa aqui de baixo é justamente a distância entre os núcleos, a transição eletrônica ela se dá sem os núcleos mudarem a distância entre eles. Então, dependendo de onde esse poço aqui de cima esteja posicionado, a sua tendência é ir para o nível que está diretamente acima do fundamental, ou um deles, e geralmente eles não se casam. O fundamental vibracional desta configuração eletrônica aqui não é igual ao fundamental vibracional daquela configuração eletrônica ali e vice-versa. Então, geralmente nessas transições acaba havendo uma mudança na configuração vibracional dos núcleos também, ou rotacional. Então, ao excitar uma molécula, você muda a configuração eletrônica dela e acaba mudando a resposta dos núcleos também, o estado que os núcleos encontram. É mais fácil você mudar o estado dos núcleos sem mudar o eletrônico ao contrário. Ok, talvez, eu entendi, obrigado. Beleza. E agora, a pergunta que foi feita aqui no chat do Arnaldo, por exemplo, a transição vibracional romperia ligações sigma enquanto a transição rotacional romperia ligações pi. Se você está se referindo a ligações sigma e pi daqueles tipos que a gente pega em química, que a ligação simples é a sigma, a dupla é pi, não, isso aí realmente não tem a ver, essas ligações na verdade, elas são muito a forma como a função de onda eletrônica do carbono, isso, se distribui e não, na verdade, são duas coisas meio descorrelacionadas nesse caso aqui. Essas vibrações aqui, eles não mudam a configuração eletrônica, os átomos se separam por conta do movimento nuclear e aí, uma vez que eles se separem de instante suficiente, a configuração eletrônica é alterada depois. Então, ok? Pois bem, então, seguindo aqui, qualquer coisa me interrompam, por favor, só para falar um pouco da separação de Born-Penheimer, que é justamente essa que eu acabei de escrever várias vezes aqui agora já então nessas respostas e mesmo empolgado falando um monte de negócio. Separação de Born-Penheimer, ela é uma forma que a gente tem de tentar lidar com duas coisas. primeiro, a perda simetria esférica. Reparem, né, que a coisa mais difícil para a gente tentar descrever a molécula é que não temos mais simetria esférica nenhuma agora. No caso do átomo com muitos elétrons, a gente fez uma ginástica para recuperar a simetria esférica, né, para poder usar a simetria esférica para o nosso favor. Jogando coisa para baixo do tapete, tratando coisa com perturbação, vendo até que no final essa aproximação era boa, ótimo. Mas, a gente fez uma ginástica para conseguir fazer isso. No caso, a molécula não tem como fazer, porque os elétrons estão atraídos simultaneamente por dois pontos diferentes. Não tem como você manter simetria esférica. Ela realmente se perde. Como que nós vamos tratar desse problema, então? Muito mais complicado. Primeiro, que o movimento dos elétrons está acoplado ao movimento nuclear. isso aqui agora já meio que fazendo uma analogia com o que eu acabei de falar aqui antes. Já tratei isso aqui antes, na verdade, falando da diferença de energia de um para o outro, movimento mesocinética dos núcleos, mesocinética dos elétrons, a razão M sobre M. E os tempos nucleares, isso que eu mencionei aqui agora, são muito maiores que os tempos eletrônicos. Então, a separação de Bonho-Pernheimer é separar o movimento nuclear do movimento eletrônico. É como assim, a gente reconfigura os elétrons todos, aí vai gerar um novo potencial para esses núcleos, aí os núcleos vão responder. Isso acontece dessa forma? Não. É uma boa aproximação? É. Ou pelo menos é melhor que a gente consegue para poder fazer essa descrição separadamente, porque junto é muito complicado. Então, essa é a aproximação que a gente faz, a aproximação adiabática, a gente considera os núcleos congelados. Mudam os elétrons, os núcleos comparados, aí depois que a gente tem uma nova concornação eletrônica, vê o que acontece com os núcleos, para fazer esse sistema em dois estágios. Por quê? Vou pegar aqui como exemplo o sistema mais simples possível, você ter dois núcleos e um elétron. Na verdade, aqui vai ter o caso mais geral primeiro, mas vou usar o exemplo de um mais simples possível para mostrar a complicação. Então, tem aqui o centro de massa, massa maçona A, maçona B, os elétrons praticamente não contribuem para o centro de massa, estão meio que igualmente distribuídos, claro que são suposições, mas como a massa é muito menor mesmo, não muda a posição do centro de massa de forma significativa, basicamente é regida pelas posições relativas dos núcleos e as suas massas. Tem aqui a distância, A, R, B, Rzão, a distância de um núcleo até o outro, elétrons espalhados e elétrons espalhados aqui com suas coordenadas e em relação ao centro de massa. Aí, minha nova equação de Schrodinger é a energia cinética dos núcleos, energia cinética dos elétrons, potencial disso aí tudo aplicado na função de onda. E repara que aqui, a função de onda agora depende não apenas de todas as coordenadas eletrônicas, mas também das coordenadas relativas dos núcleos. E no caso aqui é só um, porque eu estou considerando dois núcleos só, mas se fossem mais três relativas deles todos também, e isso me dá o meu alto valor de energia do sistema. Hamiltoniano, essa soma dessas energias todas aí. A energia cinética dos núcleos, a energia cinética relativa entre eles, na verdade, é descrita pela massa reduzida deles, então a energia cinética relativa dos núcleos é o meu primeiro termo aqui. minha energia cinética dos elétrons é o somatório das energias cinéticas de todos os elétrons. Eu poderia considerar aqui dois termos RA e RB? Poderia. Simplifico fazendo só a distância de uma relação à outra, mas poderia fazer também. Energia cinética dos núcleos, energia cinética dos elétrons e o potencial que tem esses quatro termos aqui. Na verdade, são muito mais termos, tem quatro classes de termos aqui. Somatório da atração de todos os elétrons do meu sistema em relação ao núcleo A, mais, ou menos, potencial atrator, de todos os elétrons do meu sistema em relação ao núcleo B, mais a repulsão de todos os meus elétrons do sistema em relação aos outros, mais a repulsão dos dois núcleos. Tem aqui termos de repulsão dos dois núcleos. E se fossem mais átons, teriam mais termos de repulsão aqui também. Então, obviamente, o meu sistema aqui não é simples. Não vou entrar com os detalhes. Eu vou apresentar eventualmente o resultado da separação de Bohr e Oppenheimer e nos suplementos lá tem a conta de chegar disso aqui tudo até a equação que eu vou apresentar em breve. Vou passar um slide aqui agora bem rápido. mas apenas assim para discutir a gente tem alguma propriedade de simetria que a gente consegue usar para facilitar as contas que é basicamente a resposta desta pergunta. Como os elétrons se distribuem e comportam quando há mais um núcleo? Para uma dada configuração nuclear temos esta equação de onda eletrônica aqui. Ou seja, se eu mantenho meus núcleos fixos e vejo os elétrons se distribuindo chego a uma equação de Schrodinger particular para os elétrons. O potencial eletrônico esta função de onda eletrônica vai gerar um potencial eletrônico que vai reger o movimento dos núcleos e aí eu jogo para tentar fazer os movimentos separadamente. Eles estão acoplados através do potencial mas é quase como se eu fosse jogar Hartley Foch nisso aqui para achar as minhas funções de onda que geram o meu potencial efetivo lembra do final da última aula esse potencial efetivo é o potencial que os núcleos vão enxergar vejo qual é o movimento dos núcleos e tento tratar a molécula desta forma. A passagem do Hamiltoniano a equação de Schrodinger do slide passado para esta aqui é o que está no suplemento 9 que é a aproximação de Bono Penhara. Mas são várias contas e o fundamentalmente é isso é tratar o movimento dos núcleos e dos elétrons de forma separada considero os núcleos congelados trato só do movimento eletrônico separadamente e uso o potencial que o movimento eletrônico gera para um potencial efetivo para os núcleos depois. Repara que agora meu outro valor de energia depende da posição dos núcleos é particular para cada configuração nuclear. E tem diversas propriedades de simetria que eu tento restaurar que eu tento buscar aqui para tentar descrever melhor as moléculas quanto mais complexa a molécula mais difícil é descrever isso tudo. Como eu disse você pega aí molécula de benzeno molécula de benzeno benzeno das coisas mais utilizadas na indústria mais preocupantes porque a cancerígena mais presente no meio interestelar em gelos astrofísicos o que é gelo astrofísico? Vamos falar sobre isso ainda não hoje mas para frente então uma molécula largamente estudada a galera está calculando os potenciais da molécula de benzeno até hoje tem um grupo inclusive excelente de físico-química teórica lá da FRJ que trabalha ativamente com esse tipo de moléculas grupo do Marco Antônio Chayar Nascimento então assim tem algumas simetrias básicas agora eu vou passar meio rápido mesmo para dar tempo de falar de coisas mais interessantes que acho que vão gerar mais discussão mas são tentativas de recuperar as simetrias que simetrias existem como é que é uma molécula diatômica e quando eu pego uma molécula diatômica é mais simples mas cada classe de moléculas diferentes você busca as simetrias envolvidas a estrutura eletrônica que explica as geometrias moleculares linear exatamente exatamente essa pergunta é essencial obrigado inclusive porque provavelmente eu não teria lembrado de falar se você não tivesse perguntado a estrutura eletrônica que é formada gera esses potenciais que acabam regendo como elas vão reger o movimento nuclear elas também regem as posições de equilíbrio dos núcleos então se a molécula como o benzeno que é um anel aromático se você arranca dois elétrons do benzeno por exemplo isso é um assunto quente aí estou escrevendo um trabalho sobre isso é por isso também que estou envolvido com esse negócio se você arranca dois elétrons da molécula de benzeno ela muda sua configuração geométrica um dos átomos do anel aromático sai do plano o anel é um plano forma o plano é um hexagonozinho bonitinho aí fica com uma base pentagonal e um átomo de carbono fora do plano como se fosse uma pirâmide de base pentagonal um prisma de base pentagonal e por que isso acontece? você mudou a configuração eletrônica você altera então qual é a posição de equilíbrio para os núcleos depois? e você arranca você muda a configuração eletrônica e aí os núcleos vão se readaptar a essa nova mudança nessa nova configuração eletrônica e às vezes não se adapta às vezes se quebra a molécula quebra então a pergunta é exatamente essa então essas mudanças essas diferentes configurações eletrônicas é o que rege qual é o estado mais fundamental de diferentes moléculas e eu vou pegar então um exemplo bonito para mostrar isso com a molécula de água que é a mais descomposta mas ainda tem ressonância sim vários compostos tem ressonância na verdade dependendo de como que você excita com a energia que você fornece como que você muda a configuração eletrônica e aí eu vou falar da molécula da água nas aplicações na sexta-feira que tem inclusive um exemplo que é lindo e eu tenho carinho por ele porque eu trabalhei com água também já com ionização de água mas então agora né obrigado pela pergunta mais uma obrigado a todas as perguntas que eu falo perguntas eu adoro voltando aqui para o nosso sistema não importa qual seja a molécula a gente tenta ver quais são as simetrias para tentar descrever melhor o negócio nos aproveitarmos as simetrias a gente fazia isso com a esférica que era perfeita linda maravilhosa armônicos esféricos usamos tudo isso que bom mas quando a gente não tem mais um núcleo único um centro único fixo então nós precisamos buscar que simetrias que a gente pode aproveitar aqui então por exemplo uma molécula diatômica a gente sempre tem um eixo de simetria para o momento angular o momento angular total não é mais conservado porque a gente não tem mais essa simetria em todas as direções mas a simetria em torno do eixo Z e aqui obviamente estou botando o eixo Z arbitrariamente por escolher o X ou Y para ser o eixo internuclear mantenha a conservação então a gente perde a conservação de L2 que a gente tinha antes mas a gente ainda mantém uma conservação da componente LZ do momento angular então as autofunções do nosso armetoneano eletrônico também tem que ser autofunções da componente do momento angular LZ e aí nós temos aqui o nosso alto valor ML só que para moléculas a gente gosta de usar o nome a gente gosta de usar lambda em vez de usar ML onde lambda é o módulo de ML por conta da parte azimutal do sigma do fiq que a gente usa não preciso entrar em detalhes aqui é só introduzir isso aqui muito mais porque se alguém for ler sobre moléculas não vai achar S, P, D, F são as letrinhas lá que indicam o número quântico L que vinha dos operadores do momento angular vai achar essas configurações aqui para diferenciar do átomo deste lambda então em vez de L igual a zero ser S então L igual a zero é sigma L igual a 1 era P lambda igual a 1 é pi e delta e fi por conta da mesma coisa quando a gente fala do da molécula do momento angular da molécula como um todo a gente fala das letras maiúsculas quando a gente está falando da componente do momento angular do elétron de cada espinha orbital molecular a gente usa as letrinhas minúsculas aqui é só para ilustrar se alguém ler um dia caraca o orbital sigma mais u o que é isso é só para ilustrar que na verdade o sigma se refere a a alto valor da componente z do momento angular e nós temos ainda outras simetrias de uma molécula diatômica por exemplo simetria de reflexão que significa que se um elétron está do lado de cada molécula e eu faço uma reflexão através de um operador ay ao longo do plano xz eu mantenho uma simetria então existe uma simetria de reflexão aqui então existe esses códigos era aquilo que eu estava falando para ligação esquina no caso do carbono não é isso sim esses códigos tem tudo a ver com a ligação do carbono sim mas lembra que a índole do carbono tem outro problema porque se carbono não se liga a um outro carbono fica diatômico então tem a ver mas tem a ver sem ser essa simetria de moléculas diatômicas aqui você tenta aproveitar a simetria de moléculas que mantenham uma simetria em torno de um eixo fixo são moléculas lineares aí você consegue manter essa nomenclatura dessas ligações quer dizer tem um eixo ao redor do qual você tem a conservação no entangular quando você tem tetraédrica é que depende também de qual molécula os carbonos estão falando você pega o acetileno o acetileno é C2H2 ela é toda linear é C e C com H e H se você for para o etileno que é a ligação tripla dos carbonos o etileno por exemplo tem uma ligação dupla dos carbonos só que aí os Hs são para cima e para baixo tipo uma gravatinha e você pega o etano que aí são ligações simples carbono-carbono e hidrogênio para todos os lados praticamente então depende da molécula que você está usando que você está se referindo mas tem a ver e aí se nós temos a simetria de reflexão esse operador vai comutar com o Hamiltoniano vai comutar com o LZ e aí você pode chegar a uma conclusão aqui que os termos eletrônicos correspondentes a esse λ diferente de zero são duplamente degenerados porque vai comutar com um e com o outro de novo não vou entrar em tantos detalhes aqui é mais para pegar a ideia que existe simetria e a gente tenta utilizar elas e dar nomenclaturas para elas quando a gente consegue mais ou menos geralmente tem a ver com simetrias de reflexão ainda tem uma última classe de simetrias que é de paridade que vale para moléculas diatômicas homonucleares parece muito restritivo mas várias as moléculas que são mais importantes hidrogênio nitrogênio oxigênio são moléculas diatômicas homonucleares porque nesse caso aqui o centro de cargas é igual ao centro de massa então a invariante a Hamiltoniano passa a ser invariante sobre inversão de coordenadas de todos os elétrons em relação à origem o centro de massa está diretamente ligado à origem então se eu tenho um elétron aqui inverto todas as coordenadas dele mantenho a simetria ele enxerga o mesmo potencial e isso leva a uma outra classe de simetrias que é aquele que conserva ou seja que a função de onda eletrônica é simétrica sob inversão de todas as coordenadas eletrônicas que a gente chama de gerrada ou direta gerrada é uma palavra em alemão e as que são que inverte o sinal são as um gerrada ou indireta que é o mas de novo são só nomenclaturas se referindo a diferentes simetrias que uma molécula diatômica pode ter outras moléculas vão ter outras simetrias mas de novo trago isso aqui apenas como quase informativo o conceito está você tentar recuperar a simetria para facilitar a descrição desses orbitais se utilizar delas para isso e uma informação sobre a nomenclatura que vocês podem ler por aí que tem a ver na verdade com essas diferentes assimetrias dos orbitais moleculares eu pego um exemplo que é uma molécula de H2 que é a mais simples possível é um próton um próton seja uma molécula diatômica com núcleos iguais de mesma massa e um único elétron se eu juntasse dois átomos de hidrogênio era uma molécula de H2 arranquei um deles fica H2 mais ou seja são os dois núcleos com um único elétron isso aqui já consegue fazer um cálculo razoável eu não vou entrar no cálculo aqui mas eu quero falar do resultado que aí é conceitualmente importante mas os cálculos para moléculas de H2 mais também estão lá nos suplementos eu suplemento 10 e eu acho que vai ser o último que eu vou colocar chega de botar um monte de conta lá para quem quiser ficar vendo depois acho que já já está bastante cansativo os suplementos mas o que a gente faz na verdade a técnica que a gente usa reflexão em paridade é o seguinte é que a ideia fundamental é o seguinte toda descrição das funções de onda depende de como que a gente descreve da forma que a gente descreve os potenciais hidrogênio é o potencial central quando tinha mais elétrons a gente aproximava o potencial lembra daquela ginástica que eu fiz tirar coisas de um pedaço jogar para o outro dos potenciais para recuperar o potencial central que era simetria esférica basicamente era isso isso facilitava os cálculos não tem nada de física fundamental assim no processo é muito mais facilitar os cálculos mas o que quer dizer simetria quer dizer que pega lá no caso do atômico o núcleo está aqui o elétron que está aqui aqui ou aqui se ele está à mesma distância do núcleo ele está vendo exatamente o mesmo potencial é irrelevante qual a posição dele a menos da sua distância ao núcleo no caso das moléculas no caso da paridade que eu estava falando ali por exemplo é que o elétron estar aqui ou o elétron estar aqui ele está submetido exatamente ao mesmo potencial ele está tendo uma distância a este núcleo aqui que é igual à distância que ele tinha deste núcleo aqui ele tem uma distância daquele núcleo lá a mesma distância que ele tinha deste núcleo aqui a distância dele em relação ao centro de massa é a mesma então você muda todas as coordenadas e o potencial que ele está sofrendo está vendo é exatamente igual ao que ele tinha aqui em cima então isto é uma simetria você muda as coordenadas as condições alguma coisa assim da partícula que a gente está olhando mas o Hamiltonano que descreve ela é igual não muda não varia é invariante sobre esta transformação e o negócio da paridade é a mesma se eu pegasse o meu elétron em vez de botar do lado de cá refletisse ele rebatesse ele para além deste plano definido aqui pelo eixo que passa A e B tem definidos planos não é óbvio mas se eu botasse ele para o lado de cá qual era o plano da tela só para facilitar aqui a conversa se eu pegasse o meu elétron e jogasse para cá para baixo onde agora está o meu laser por exemplo ele teria ainda a mesma distância até A e a mesma distância até B e a mesma distância está sendo de massa o potencial que ele sofre é a mesma mesma força mesmo Hamiltoniano mesma energia então as simetrias tanto a paridade quanto a reflexão na ordem que eu falei aqui elas são isso quando que você tem você muda um determinado parâmetro mas mantém a mesma dinâmica o sistema mesmo Hamiltoniano a mesma descrição melhorou agora um pouco e é claro se existe isso a gente tenta usar isso na forma de escrever os optares mais ou menos bom então vou falar de uma outra forma o que define qual é a dinâmica do elétron que está nesta posição aqui de cima é basicamente qual é o potencial que ele tem a energia cinética dele beleza se eu alterar todas as coordenadas dele eu altero também todas as coordenadas da energia cinética mas essencialmente é P elevado a 2 e a massa que não muda P ao quadrado se o que está dentro está negativo ou não não faz diferença então o termo de energia cinética é igual o potencial que ele sofre aqui é a combinação do potencial atrativo deste núcleo A e o potencial atrativo daquele núcleo B só que os núcleos são iguais quando eu ponho aqui ele está agora com esse potencial aqui em relação ao núcleo B dado pela distância dele aquele núcleo e o potencial dado pela distância dele é o núcleo A só que os núcleos são iguais então esta distância aqui me dá um termo potencial para o meu Hamiltoniano igual a esta distância aqui esta distância aqui me fornece outro termo para a minha Hamiltoniana que é igual a esta distância aqui o termo fornecido para esta distância aqui do potencial então eu troquei todas as coordenadas do meu elétrico mas o Hamiltoniano dele é exatamente qual então existe uma simetria aí e eu tento usar isso para facilitar minhas contas basicamente é isso ok Arnaldo fala deu ok qualquer coisa me chama então eu falei aqui RA vira RB RB vira RA equivalentes e eu chego nas contas as contas estão lá na matéria suplementar eu chego a esses resultados aqui tem duas possíveis funções de onda que descrevem esse sistema onde esse S aqui na verdade é uma integral que a gente chama de overlap e a ideia dessa combinação linear de orbitais atômicos é utilizar os orbitais atômicos que eu sei calcular e achar soluções que sejam combinações lineares desses orbitais atômicos então o que eu faço é eu pego o orbital atômico que eu calculo do meu elétron em relação ao núcleo A pego o meu orbital atômico que eu calculo já mostramos como calculante ou pelo menos indicamos como calculante do meu elétron em relação ao núcleo B e misturo os dois e chego uma superposição deles essa superposição aqui isso está descrito matematicamente mas basicamente é isso é fazer uma combinação linear porque eu não sei calcular o orbital molecular então eu pego o que eu sei e tento combinar tento tratar com dois átomos independentes e misturo os dois basicamente é isso como se o elétron fizesse parte simultaneamente dos dois átomos eu pego o orbital linear pego o orbital atômico de cada um e aí combino os dois para dar o que seria a mistura dos dois parece meio feito uma grande aproximação é uma grande aproximação mesmo dá para fazer o método mais simples que a gente consegue fazer tem alguns um pouco mais complicados mas o princípio é esse aqui e esse S aqui é o que a gente chama de integral de overlap ou de superposição que é justamente o produto interno produto escalar de uma função de onda sobre a outra que é basicamente você medir o quanto qual a parte de uma e qual a parte da outra que não são perpendiculares entre si qual a parte que se superpõe do orbital atômico do elétron em relação ao núcleo A e o orbital atômico do elétron em relação ao núcleo B e a combinação dos dois tem duas combinações possíveis me levam ao que dois possíveis orbitais moleculares mas de fato tem dois possíveis orbitais moleculares tem você tem a presença de dois orbitais moleculares possíveis para a molécula de hidrogênio ionizada uma delas tem simetria de paridade ou seja se eu inverter todas as coordenadas do elétron todas as minhas coordenadas deste elétron aqui em ambas as funções de onda minha função de onda A vira função de onda B de acordo com o que eu botei aqui em cima e de acordo com o que eu ilustrei aqui no desenho e ela retém a paridade então fica igual a função de onda original e a segunda não uma fica FI B mais FI A FI B mais FI A que é igual a FI A mais FI B e a outra fica FI B menos FI A que é menos FI A menos FI B então uma tem paridade outra não então uma a gente pode dizer que é guirada e outra que é guirada ou seja uma retém simetria de paridade e outra não retém simetria de paridade então tenho essas duas respostas possíveis por que eu estava falando disso? porque na verdade essas coisas que a gente sabe calcular o FI A e o FI B são os orbitais atômicos então eu sei calcular isso só usei aqui a notação de que B é 1 sobre A zero e Alexandre levantou a mão né? pode falar? só liberar o microfone Alexandre isso porque o microfone está desabilitado quando você entra aqui tem que habilitá-lo no cantinho da tela para poder falar então você acha que clicou sem querer talvez? não sei qualquer coisa por favor chame de novo caso tenha não tenha conseguido Arnaldo? Oi é assim eu não entendi muito bem porque essas outras são mais comuns do momento da reflexão que tem mais nos campos clássicos né? essa da paridade foi estranha ah sim é a da paridade por que que ela foi estranha é bom para a descrição do que eu vou falar agora na verdade nem é ela não é importante para ser sincero é onde que aparece essa guerra é a guerra é a nomenclatura dos orbitais né? e um deles vai ser ligante e outro vai ser não ligante essa que é a grande diferença entre um e o outro pois é o que os orbitais é só o orbital que é rádio aqui nesse caso que é o direto o fi 1 ele tem esta configuração para a sua função de onda enquanto que o fi 2 que é o 1 que é rádio ele tem esta configuração para a função de onda então é como se se eu invertesse né? o sinal do elétrico num caso eu mantenho mais ou menos a mesma cara da função de onda e no outro eu inverto a cara da função de onda qual é a consequência disso? do óleo um seria interferência destrutiva ou construtiva? a gente pode tentar interpretar desta forma porque na verdade seria as interferências né? das funções de onda atômicas de cada uma né? e a superposição delas me dá uma coisa ou outra esta aqui é o fi A menos fi B então na verdade você tem um ponto aqui de interferência destrutiva no meio e o outro o fi A mais fi B onde você só tem basicamente interferência construtiva é uma interpretação e quando a gente olha para a probabilidade ao quadrado né? ou seja a função de onda ao quadrado que é a probabilidade de encontrar o elétron em determinada posição no caso da guerra ou seja no caso dessa minha primeira solução aqui eu tenho que maior parte das vezes vou encontrar o elétron nesta região entre os núcleos enquanto que no outro caso eu maior parte das vezes vou encontrar o elétron ou em um núcleo ou no outro mas não entre eles ou até além de um núcleo ou além do outro mas nunca entre eles então este caso aqui corresponde a um porço potencial é um correspondente ao fio onde eu tenho um estado onde esse elétron funciona como uma cola ele existe um potencial negativo na média entre os dois núcleos que mantém a molécula unida e no outro caso eu não tenho meu elétron está muito mais em outros lugares pode até passar aqui em algum lugar intermediário mas a probabilidade é mínima ele vai estar ou de um lado ou de outro e zero aqui no meio e aí consequentemente é o que a gente chama de um oi então essa paridade é pelo sinal da função de onda isso isso pelo sinal quando você inverte a função de onda exatamente essa aqui no meio como é a superposição de duas funções de onda orbitais ela é muito clara que é uma mais a outra outra menos e uma mais e outra menos a outra quando você tem mais núcleos aí não fica tão claro você observar imediatamente só pelo sinal da função de onda qualquer uma qualquer outra mas em princípio nesse caso aqui sim e o que o Divaldo comentou é exatamente isso também que a cara dos potenciais gerados lembra que esses potenciais aqui são para os núcleos R é a nossa distância internuclear um estado que é a função de onda F1 me dá um poço onde tem um mínimo de energia e aí o sistema pode ficar confinado aqui sem eu fornecer energia os núcleos não vão se separar enquanto que no outro caso é como se fosse usando a analogia que eu usei na aula passada a rampa de skate se o meu sistema está nesse estado com esta função de onda F2 então ele pode até estar aqui um núcleo próximo ao outro mas a tendência é eles se separarem e para distâncias internucleares cada vez maiores não tem um mínimo de energia que estabilize o sistema não tem a colinha dos elétrons aqui no meio ok beleza e aí a molécula de H2 o princípio de formação é mesmo eu não vou mostrar o cálculo aqui nada do cálculo agora mas de novo a gente usa o método de rato-foque para átomos em átomos de fazer as construções das construções de ondas dos átomos a partir dos orbitais de um elétron e fazer aquela superposição toda nos orbitais moleculares mas é a mesma coisa isso que eu acabei de escrever para o íon de H2+. então eu acho essas funções para a minha molécula mais simples com um único elétron e tento construir as outras a partir desse vira complicada temos a função antissimétrica o princípio de Pauli continua valendo para os elétrons todos até aqui o diagrama vou passar isso aqui meio rápido porque basicamente é reproduzir as configurações vou ter estado de spin tem que voltar o spin em consideração de novo pode ser singleto ou tripleto que nem a gente fez na aula passada são dois spins então são as mesmas caras da função de onda os orbitais moleculares podem ser o que errada ou o que errada tem que manter a função o princípio de exclusão de Pauli e aí eu vou chegar a duas configurações possíveis para a minha molécula de hidrogênio isso aqui eu só queria chamar essa atenção para isso porque essas duas funções de onda possíveis que na verdade a soma delas me dá a minha função de onda total para a distribuição eletrônica ela dá origem ao que a gente vê na química desde o ensino médio como ligação covalente ou iônica o que significa isso significa como é que os elétrons se distribuem para formar esta cola entre os núcleos em um caso os elétrons se distribuem de forma a ambos ficarem boa parte do tempo entre os dois núcleos e os núcleos enxergam aquele potencial maior ali entre eles e aí tendem a se aproximar é o caso dessa descrição da covalente aqui de cima toda uma nomenclatura aqui que eu não vou entrar nesse detalhe mas conceitualmente basicamente é isso por causa do tempo e no outro caso que é daqui de baixo basicamente é a função de ondas está mais num e no outro ou mais no outro e no um e aqui é mais num e no outro mais num e no um ou mais no outro e no outro onde que os elétrons são distribuídos no caso verde da iônica aqui de baixo você tem basicamente os dois elétrons ao redor de um dos núcleos e aí você cria uma estrutura onde você tem duas cargas negativas só com uma positiva e a outra positiva se atrai para ela também e a outra positiva que mantém esses dois elétrons aqui também num estado meio de equilíbrio então você tem essas duas possibilidades geralmente as covalentes são mais fortes a gente viu isso em química porque elas funcionam como uma cola então os elétrons entre os dois núcleos tem um potencial mais efetivo do que quando você está mais ao redor de um do que do outro geralmente isso acontece não para o hidrogênio mas quando você tem uma distribuição de massas consequentemente de potenciais nucleares muito grandes na água por exemplo a água os elétrons se concentram muito mais em torno do oxigênio porque o potencial do nuclear do oxigênio é muito mais forte que os hidrogênios e os hidrogênios ficam meio sem elétrons ficam só próximos do oxigênio isso influencia na distribuição angular de equilíbrio e influencia no fato da molécula da água ser polar ter o lado dos hidrogênios é mais positivo do que o lado do oxigênio que é mais negativo por conta da distribuição eletrônica então basicamente agora resumindo a gente usa elétrons de valência tentar chegar nos orbitais moleculares complicado chegar neles é a partir dos orbitais moleculares de um elétron usando os orbitais atômicos depois tenta achar os orbitais moleculares de mais elétrons a partir do de um elétron aproximação em cima de aproximação é de fato então tem vários softwares tentam minimizar isso com configuração de geometria melhor geometria de orbitais moleculares e tudo mais e outra coisa que a gente faz também diferencia de grações covalentes normal e coordenada sim sim basicamente a distribuição eletrônica entre os núcleos só tem o Darnaldo no chat por isso que eu respondi aqui agora e aí mas aí como se feria é basicamente geralmente quando são núcleos não iguais que aí você tem essa distribuição mais entre os núcleos mas está mais próxima de um que de outro ou está mais no meio do caminho então você tem a diferença a partir daí e aí para chegar outra coisa que a gente faz para chegar é só de vou pular essa parte do texto mas é basicamente tentar para chegar em quais são os orbitais moleculares a gente pega o orbital como se a gente fundisse os dois núcleos para saber qual seria o orbital atômico daquele sistema com aquela carga positiva e todos aqueles elétrons dos dois átomos separados e a gente sabe que os orbitais moleculares os níveis de energia tem que estar em algum lugar aqui no meio do caminho de um lado aqui como se a distribuição internuclear fosse infinita ou seja dois átomos independentes quais são os orbitais atômicos e quais são os orbitais atômicos se os dois núcleos estivessem com R igual a zero ou seja fundidos e os elétrons estivessem em torno do núcleo e tenta achar sim pois é falta um pouquinho no final da aula cinco minutos tenta achar as casas aqui no meio do caminho para homonucleares para heteronucleares e finalmente eu queria terminar aqui como se distribuem esses orbitais moleculares os níveis de energia deles então aqui dois átomos de nitrogênio os elétrons de valência estão aqui nos dois P um S2 e dois S2 são camadas fechadas aproximo esses dois átomos o que acontece esses níveis de energia por conta da redistribuição desses elétrons eles estão eles se redistribuem em novos níveis de energia mudam os orbitais deixam ser orbitais atômicos quase centrais para orbitais moleculares e aí esses orbitais se preparam que cada nível desse eu junto dois átomos aí cada nível original dos átomos se desdobra em dois moleculares o conjunto de números quânticos se mantém com o mesmo número de possibilidades para dois átomos quando vira uma molécula de atômica se fossem 10 a 23 átomos eu juntaria 10 a 23 níveis desses que formaria um conjunto de níveis ultra próximos entre si da origem as bandas dos sólidos bandas de valência bandas de condução tem tudo a ver com isso você juntou vários átomos você juntou esses níveis de energia condensou todos eles essa abertura que acontece aqui ela fica muito mais achatada muito mais próxima dos outros que estão muito mais níveis que se aproximaram e aí formam as bandas e aí redistribui os elétrons e o interessante a gente olhar aqui porque aqui nós temos os equivalentes ao nosso Gerard e um Gerard esses orbitais aqui de baixo eles tem menos energia são energias mais baixas que os orbitais atômicos originais isso ilustra aqui com o nitrogênio ilustra aqui com oxigênio também outra molécula de atômica vou voltar para o nitrogênio só para fazer um ponto aqui então quando eu pego dois átomos de nitrogênio e eles se aproximam a tendência deles é formar uma molécula e jogar a energia fora volta a ser um decaimento uma desicitação quase é tinha uma energia mais alta juntou os dois formou níveis de energia mais baixo e fica estável entrou naquele poço de potencial lá se eu não der energia para o meu sistema ele não vai sair daqui eu preciso dar energia para ele voltar a ser dois átomos separados para sair daquele poço é por isso que é fácil fazer moléculas porque muitas delas várias combinações bom todas moléculas estáveis que a gente vê a natureza mas várias combinações átomos quando se aproximam a tendência é você redistribuir os níveis de energia para níveis mais baixos e mais altos e aí os mais baixos são preenchidos antes e se eu tiver alguns orbitais aqui alguns elétrons orbitais moleculares mais altos eles são compensados por esses aqui de baixo então ainda assim eu estou minimizando a energia quando eu vou para o flúor e se eu fosse eu preenchi mais aqui mas ainda tem mais elétrons mais embaixo aqui em cima e se eu fosse para o neônio que seria o próximo caso aqui o que acontece aí já não tem mais energeticamente já não é mais legal para o neônio ficar junto com outro átomo de neônio ele não se recomenda então a formação de moléculas ainda aí e claro tem outras moléculas que não são diatômicas que aí tem essa diferença aqui os orbitais vão se recombinando de formas mais esdrúxulas aqui os do hidrogênio e os do oxigênio para formar molécula de água que forma vários orbitais moleculares com simetrias esquisitas a gente percebe por exemplo que o orbital 1S do oxigênio ele não interage em nada não se recombina em nada com os orbitais atômicos do hidrogênio então é quase como se fosse invisível ele não enxerga os elétrons daqui não enxergam a presença do hidrogênio nem dos seus elétrons e formam orbitais diferentes então isso aqui também é tudo calculado com diferentes níveis de energia muito mais fácil arrancar elétrons desses níveis aqui externos do que os mais baixos daí aqui veja reações endotermes e endotermes transformação ao quebra de moléculas isso? exatamente exatamente vem daí é isso professor desculpa te interromper só para avisar que a sala daqui a pouquinho se fecha automático então te agradecer em nome dos alunos do seu BPF deve ter mais um minutinho a isso se alguém quiser fazer uma última pergunta é agora a hora e eu quero fazer um último comentário é assim que eu vou revisar a questão da transição eletrônica no começo da aula que vem porque tem umas coisas bonitas ainda para falar que eu não falei aqui hoje e que faz o gancho com algumas das coisas que eu vou mencionar também na sexta-feira amanhã eu vou falar muito da parte de instrumentação então para ser uma coisa mais informal vou contar historinhas e mostrar coisas funcionando e falar também que na aula que vem vamos tentar fazer também algumas coisas diferentes e aí eu vou conversa amanhã no começo da aula com vocês tá bom agradeço o presente de todos peço desculpas novamente por adiantado da hora mas é muita coisa para falar e eu acho legal também atender ao máximo as perguntas porque são traz essa discussão então é isso pessoal boa noite para todos até amanhã e obrigado Matheus por toda a ajuda eu te agradeço professor obrigado aí pela aula agradeço a todos a presença boa noite para todos boa noite Glória não cumpri minha promessa Glória pois é qual foi a promessa que eu ia terminar mais cedo hoje oi que eu terminaria mais cedo hoje nada imagina certinho certinho então estou encerrando a aula amanhã nos falamos novamente tchau tchau Matheus até amanhã até amanhã tchau tchau até amanhã tchau tchau até amanhã tchau